O momento que nós estamos passando Ele traz algumas lições de vida eterna E é bem provável que nas nossas últimas reencarnações E na nossa experiência atual Nós tenhamos sido fortemente impressionados Para que a fé e as nossas convicções de religiosidade De espiritualidade e até de religião Estivesse ligada ao ambiente físico Se lembrarmos Jesus Jesus, em todo o seu messianato Em toda a sua tarefa Ele não esteve ligado a nenhum ambiente físico Moisés, que traz-nos a primeira revelação de um Deus único Também não esteve ligado a nenhum ambiente físico Para que ele pudesse fazer surgir a primeira revelação E a tábua da lei Mas nós, espíritos Nas trilhas evolutivas Fomos criando situações Em função de algo que está previsto no livro terceiro De O Livro dos Espíritos Das leis morais Na lei de sociedade Nós fomos criando a necessidade De estarmos próximos uns aos outros Para que juntos Externássemos a nossa crença E para que um, através do outro Pudesse cultivar a sua fé Então, os templos religiosos Que foram erguidos historicamente pela humanidade Esteja ela no lado ocidental ou no lado oriental do mundo Foram manifestações dos homens Para tentar convencer outros Da importância de ter uma religião E sinalizar o que ela só se manifestaria Naquele ambiente Vale considerar que isto é obra nossa Isto é uma atitude nossa A necessidade da sociedade Ela é imperativa Ela é importante Ela é fundamental Ela é imprescindível Para que a gente progrida Com as convivências Em todos os ambientes Nós vamos progredir com a convivência É lógico que quando a nossa sintonia Se faz mais próspera Porque nós acreditamos Que ali estamos todos reunidos Naquele ambiente E de fato estamos todos E os nossos pensamentos Nossas relações Nossas vontades Nossas intenções Como vamos estudar ao longo do tempo Ao longo dessa conversa Ali elas se manifestam De forma comum Mas porque nós assim desejamos Nós assim criamos esse arco Nós criamos essa cultura E aí fizemos templos de pedra Os mais altos possíveis Obras de arquitetura Que nada está diferente Daqueles que erguiam seus templos Para variados deuses Se olharmos a trajetória Nossa Como espíritos terráqueos Que somos Eu não sei se tem aqui Entre nós algum capelino Então eu não vou Vou dizer que terráqueos Somos a maioria E aqueles capelinos Que aqui vieram E estão aqui até hoje Já não são mais capelinos Já são terráqueos Então já estão em casa Vieram, gostaram E assim ficaram Eu acho muito interessante Quem tiver uma oportunidade Eu vou dar uma sugestão Que assista Inclusive está no nosso Está disponível também No canal do YouTube do SEAC Na página do Facebook do SEAC Uma narrativa histórica Que o espírita Jorge Elahá faz Ao longo de uma visão Que ele vai explicando Todas as Ele vai explicando Todas as manifestações de fé Que surgem historicamente E ele faz uma consideração Muito importante Por que que nós Não conseguimos entender Jesus? Nós não conseguimos entender Jesus Porque não estávamos preparados Para isso E eu acho engraçado Que passaram-se dois mil anos Nós entendemos Jesus Mas estamos muito distantes De viver o que Jesus nos ensina E como a gente Para progredir Precisa de algumas situações Duras Mas aqui estamos Fomos levados A refletir Sobre muitas coisas Inclusive A nossa ida A casa espírita Nós às vezes Traçamos Narramos Isto como um compromisso Como uma obrigação Que nós precisávamos Ir à casa espírita Porque nós precisamos Trabalhar E a casa espírita Se tornou um referencial De trabalho Para nós E nós entendíamos Que lá íamos cumprir A nossa obrigação Naquele ambiente Isto É uma herança Atávica Que trazemos Nas nossas trajetórias Por acreditar Que é lá Que nós estamos Alimentando E cumprindo As nossas obrigações E vamos perceber E vamos perceber A resposta que cada um Vai ter que dar Para si Encontrar Esta resposta Íntima Íntima Para que Quando toda esta situação Que provocou Este Encontro Passar Saiamos dela Diferentes Do que entramos E talvez Se reposicionando Perante tudo Que fazíamos Realizamos Que produzimos Então que fique claro Que para fazer o bem Para o próximo Ele independe Das paredes De um templo Religioso Ele independe De um ambiente Que seja Inclusive Um centro espírita O centro espírita É o nosso ponto De encontro A nossa convergência De aspirações A nossa alegria De ver e rever Os companheiros E os amigos Precisamos muito E temos uma saudade Muito profunda De abraçar A todos E de estarmos Convivendo Na casa espírita Eu falo isso Até com certa emoção Mas É preciso Que todos Tenhamos um despertar Muito forte De que A sociedade De que as casas espíritas Possam e devem Manter as suas portas Abertas Através dos nossos Corações Das nossas atitudes E das nossas ações Através daquilo Que é possível Hoje E o que é possível Hoje Que é uma lição De vida eterna Como eu disse São esse encontro Fraterno Aqui Neste ambiente Online E uma outra coisa Que a pandemia Também Vem nos ensinar Está caindo por terra O meu centro espírita A minha igreja Está caindo por terra O meu espaço E hoje Hoje É a nossa casa espírita O nosso centro espírita E qual é o nosso centro espírita? É aquele em que as nossas mentes É capaz de se relacionar Mesmo que um companheiro Esteja na Monte Alberni Ou esteja na Mariana Junqueira Ou esteja no Jardim Botânico Ou esteja na Boa Prudente de Moraes É maravilhoso isso Como isso quebrou nosso orgulho Quebrou nossa visão limitada De convivências Todos somos irmãos Com os mesmos propósitos E isso só foi possível Porque fomos levados Forçados A esta experiência Que estamos passando Quantas heranças Estão vindo Valiosas Para o nosso progresso Íntimo A partir desta situação Quando faço toda essa narrativa Ao iniciar esse estudo É para romper os paradigmas Que construímos ao longo dos tempos Fruto da nossa inobservância E da nossa própria ignorância Ainda acerca dos preceitos de Jesus Então usando Mateus capítulo 18 Versículo 20 É que nós começamos Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome Aí estou No meio deles E eu tenho certeza Que estamos sendo Temos hoje a presença de Jesus aqui Ele está se fazendo presente Através de uma grande equipe de espíritos Solidários e fraternos Que vieram estudar conosco E que também estão presentes Na casa de muitos de vocês E estão aproveitando esse momento Que estamos aqui reunidos Para através da sua sintonia Se aproximar Levar-lhe um afago Um carinho E estudar Contigo E conosco Nesta manhã Acerca do passe À distância Ou da irradiação Zola Sim Quem fala Com o nome Por favor Que eu não estou ouvindo Edgar Oi Edgar Bom dia Bom dia Bom dia a todos vocês Nesse sentido Eu gostaria rapidamente De trazer uma orientação Que Allan Kardec Escreve na revista Espírita de Julho De 1864 Muito pertinente Às suas cogitações De agora Ele vai dizer Que as sociedades Não são uma condição Necessária É a existência Do espiritismo Algumas se formam hoje E encerram Suas atividades amanhã Sem que sua marcha Seja encravada No que quer que seja O espiritismo Conclui Kardec É uma questão De fé E de crença E não de associação É isso Obrigado Edgar E aí nós vamos falar Do passe a distância Que podemos chamar Também de radiação E eu preciso fazer Um agradecimento público A União Espírita Mineira A Federação Espírita de Minas Gerais Porque nós nos norteamos Pelo material que eles dispõem E serve gentilmente É por isso que também Temos uma Proposta Nas sociedades espíritas Que tudo que produzimos Que todos os conteúdos Que temos Sejam públicos O mais públicos possíveis Que todos possam Tirar Aurir Copiar Multiplicar E aqui o nosso reconhecimento A União Espírita Mineira Que tem vários conteúdos Como tem a Federação Espírita Do Rio Grande do Sul A Federação Espírita Do Paraná A Federação Espírita De Goiás A nossa UZI E o quanto de conteúdos Elas dispõem Vale aqui fazer uma consideração Também Ouvindo o Charles Kemp Que é Presidente da União E da Federação Espírita Da França Que trabalha na Europa Ele fez um comentário Muito importante Por conta Da sua palestra Na Semana Espírita Em que ele fala Das produções De conteúdos Que fazem Os grupos espíritas Que lá estão E disponibilizam Desde livros E trabalhos Só que lá Eles têm um apelo Ainda Aquilo é feito É colocado Muito conteúdo Está disponível Gratuitamente E muitos Não estão Disponíveis Gratuitamente Porque existe Quando você vai Produzir um livro Existe um investimento Editorial E isso precisa ser Respondido Então Eu faço Essa narrativa Inicial Citando uma Porque podem Os amigos Pesquisarem Encontrarem Uma certa Coerência Que nós estamos Colocando E o que eles Foram colocando Mas porém Nós vamos dar Um outro Verde Uma outra Narrativa Um outro aspecto Que é o que é possível Para o momento Que nós precisamos Saber Que todo mundo Que está aqui Eu vou usar Uma linguagem Muito comum Que queira dar passe Eu te asseguro Que você pode Dar passe Independente Do centro espírita Está aberta Então vamos lá Eu te asseguro Que você pode Dar passe E nós vamos ver Que pode E tem todo Um fundamento Teórico Inclusive Para isso Então a partir De agora Todo mundo Que quer dar passe Está convidado A dar o passe E nós vamos ver Que etimologicamente Radiar Significa Lançar de si Emitir Raios Energia Fluidos Pensamentos E sentimentos Algumas premissas Nós vamos adotar Aqui nesse nosso estudo Que todo mundo Que está aqui Acredita Que a vida Continua Acredita Na existência Do mundo espiritual Acredita Na comunicabilidade Dos espíritos E acredita No intercâmbio Entre este mundo Espiritual Com o mundo Nosso Que estamos Reencarnados Alguém tem Alguma dúvida Disso? Discorda Disso? Porque se você Não concordar Com isso Nós precisaríamos Voltar o estudo Um pouco mais E trazer Alguns conteúdos Todo mundo Que está aqui Trouxe o perispírito Ou deixou o perispírito Em algum outro lugar? Ou você Levantou E deixou o perispírito Dormindo? Então assim Você veio E trouxe o seu perispírito Eu espero Que ele esteja Seu perispírito Faltou? Não, né? Alguém está materializado Aqui O corpo está dormindo Está em bicorporeidade Então se tem alguém Em bicorporeidade Aqui Fica clara A sua crença Tá? Como estamos Em presença De corpo Espírito Mente Então estamos aqui Reencarnados Esses fundamentos Nós já conhecemos E aí Radiar Tem o significado De resplandecer Refugir Lançar Raios De luz Ou calor Aureu Aureu Polar Cercar De raios Refungentes Eu faço Uma pequena Para Um pequeno Comentário Aqui Todo mundo Já percebeu Que irradia Todo mundo Já teve oportunidade Aqui De ver Uma câmera Kirling Conhecem A câmera Kirling Sabe Do que Eu estou Falando Todos Já Puderam Ver O que Acontece Quem não puder Existem imagens Disponíveis Na internet Mas também Temos imagens E isso Hoje Não é mais Comentado No meio Espírito Como eu sou Um espírito Um pouco Mais antigo E ontem Eu estava Ouvindo Uma palestra Do César Perre Pelos 95 Anos Da unificação Espírita Olha que maravilha Uma instituição Espírita 95 anos Que é a nossa Unificação Espírita E o César Perre Falou Da Zilda Gama Vocês já Ouviram Falar Da Zilda Gama Então A Zilda Gama É uma Médium Que psicografou As obras De Vitor Hugo Então Quem quiser Ler Vitor Hugo Através De um Médium É a Zilda Gama Então Por que Eu estou Citando Este Exemplo Porque Tem Muitas Coisas Que Fizeram Parte Do Movimento Espírita Fundamentaram Em um determinado Tempo E hoje Não são mais citadas Não são mais narradas Nós estamos vendo Hoje Um movimento Espírita E não O Espiritismo Não mudou O que mudou Foi o movimento O que mudou Foi os Espíritas Então Agora O Espiritismo Em suas bases Continuam Consolidadas Agora A forma Pela qual Nós nos informamos Tomamos conhecimento Eu vejo Com extrema Preocupação Às vezes A leitura De alguns conteúdos E muitos Espíritas Não conhecem A obra De Pedro Vinícius De Pedro De Caval Que é Vinícius Estudos Maravilhosos Sobre os ensinos De Jesus Eu vejo Que muitos Não conhecem Não lidam Com a obra De Caibar Schutel Que em um determinado Momento Foram Valiosíssimas E trazem Conteúdos Inalterados Até hoje É claro Que é uma escrita Ao seu tempo Então eu estou citando Isto Para falar Porque eu fui Na Câmara Kirling Que teve uma época No movimento espírita Que ela foi Destacada Porque inclusive O movimento espírita Perdeu muito Da sua capacidade De ciência E de pesquisa E nós deixamos De entender Que a ciência É um ponto De apoio Para que a gente Tome atitudes De evangelho E saiba Por que estamos Fazendo aquilo Como estamos Fazendo E apoiados Em quais Conteúdos Caso contrário É como Como diz a música De Gabriel Pensador Nós precisamos Aprender A andar de bicicleta Mas muitos De nós Andamos de bicicleta E eu tenho certeza Que não sabemos Como fazemos Mas sabemos Que andamos Então é por isso Que às vezes A gente quer mudar Um pouco Das leis Da gravidade Andando de bicicleta E cai Diante dessas Ponderações Nós vamos Oi, Paulo Sim, Regina Por favor Bom dia, Zola Tudo bom? Bom dia Prazer em revê-lo Bom dia Zé Zola Você estava falando Do A fotografia Kirlin Eu fiz Muitos anos atrás Não é? Porque Hoje em dia A gente nem Eu não sei Bom, há dez anos Que eu não moro Em Ribeirão Preto Mas aqui Eu não vi mais Falar de alguém Que tire E eu acho A fotografia Kirlin Interessante Primeiro porque As pessoas Que querem Realmente Uma prova Tem pessoas Assim De São Tomé Que querem Ver A energia Realmente Como funciona Essa energia E a fotografia Mostra Através Do dedo Eu soube Que fora De Ribeirão Preto Tirava a fotografia Kirlin Do corpo inteiro Mas essa daí Eu nunca fui E também Também Das doenças Através Da fotografia Kirlin Aí eu queria saber Se a gente ainda Usa Ou se tem aqui Em Ribeirão Preto Alguém que ainda Faça Porque eu acho Uma coisa Muito interessante Para quem Ainda está No início E quer ter A prova Muito obrigada Regina Eu não sei Não sei responder Se aqui em Ribeirão Tem alguém Que Que tem a câmera Que a gente Poderia fazer Esse trabalho Mas eu vou anotar Vou até pedir Para o Paulo Anotar isso Se nós pudermos Pesquisar Eu sei que tem Alguns grupos Pesquisadores Que tem a câmera Obrigada Você tem a câmera Edgar Meu irmão tem Ótimo Então assim Nós vamos organizar Aqui Tão logo Possamos estar juntos Porque não dá Para tirar a distância Viu Não dá Para você pôr o dedo Na frente da câmera Até uma experiência Né Edgar A gente pôr o dedo Na frente da câmera E tentar Dar um print E tentar fazer isso Mas assim Eu acho importante Que quem puder fazer E quando ela fala Na questão da doença Ao longo do estudo Nós vamos perceber Que ela sinaliza Algumas situações Sim Então nós precisamos Nós podemos Irradiar E vibração É o ato de vibrar Ou seja De oscilar De fazer oscilar De branir Agitar Mover Né Qualquer fluido E temos um estudo Muito interessante Sobre isso Eu vou lembrar Daqui a pouco O autor Que tem um livro Que vai mostrar Mesmo ao seu tempo A importância Da intensidade Da vibração E o como Ela surge De tal maneira Que a gente perceba Que a gente fala Eu vou fazer Uma vibração O que é que eu vou O que eu estou fazendo? Eu vou fazer uma vibração Tá bom Você vai fazer uma vibração O que que você está fazendo? Quando a gente faz Essa vibração Existe uma Uma explicação Nós vamos Passá-la Até o fim Mas é importante Lembrar Que nós vamos Dar intensidade Nas ondas Que estamos gerando Pelo pensamento No movimento Do fluido Magnético Espiritual Ou Fluido vital Em termos A vibração É efeito Sim Em termos De espiritismo A definição Para irradiação É a transmissão De fluidos Espirituais A distância Alguém aqui Já teve a sensação De ficar Com a orelha Quente? Vocês lembram Dessa fala Sua orelha esquentou O que que representa Que tem alguém Falando De Da gente Não é isso? Não estou dizendo Que a orelha É sinal De que Nós estamos Captando Fluidos espirituais A distância Mas que nós estamos Numa mesma Sintonia Nós estamos Agora Brincadeiras à parte Eu acho que Muitos falam assim Tem gente Que até avança Tem alguém Falando mal De mim Olha só Que situação Como a pessoa Às vezes Quer ser a vítima Tem alguém Falando mal Tem alguém Falando Bem ou mal Tá dentro De você Tá Bem É uma modalidade De O passe à distância É uma modalidade De irradiação O médio Sintonizando-se Com o necessitado À distância Para ele Canaliza Igualmente Fluidos Salutários E benéficos Eu quero fazer Uma consideração Sobre esta questão De médio Kardec Vai afirmar Que todos nós Em qualquer Em qualquer Grau Somos médio Todos nós Temos Aspas Este sexto Sentido Todos nós Temos A glândula Pineal Todos nós Temos essa Percepção Do mundo Espiritual Podemos Aspas Também Criou-se no meio Espírita Médicos Ostensivos Mas vamos usar Isto Aqueles que Atuam Diretamente Nas manifestações Nos fenômenos Mediônicos Sejam eles Físicos Ou inteligentes Então Todos Somos De alguma Maneira Nos limites Das nossas Percepções Médicas E aí Eu também Faço uma Sugestão Que outro dia Eu já fiz Em um grupo Também No nosso Canal do Youtube No nosso Facebook Tem uma Palestra Muito importante Feita pelo Jacob Trubão Que é Diretor Do Departamento De Mediunidade Da Federação Espírita Brasileira E eu tenho Certeza Que quem Assistir Essa palestra Vai colher Informações Valiosíssimas E vai mudar Um pouco A forma Pela qual Talvez Tenha Imaginado Compreendido A faculdade Mediuna E eu falo A faculdade Porque todos Temos Capacidade Então todos Somos médicos Então todo mundo Que está aqui Pode se beneficiar Ou beneficiar Através do passe A distância Os doentes São beneficiados A distância Não somente Em virtude Dos fluidos Dirigidos Conscientemente Pelos encarnados Como Das energias Extraídas Dos presentes Pelos cooperadores Espirituais E conduzindo Ao local Onde se encontra O irmão Enferno Outro aspecto Importante Extraídas Dos presentes Aqui ele está falando Do ambiente Em que estamos Todos juntos E aí Isso acontece Ocorre que Quando Volta ao começo Da nossa abertura Quando uma ou mais Pessoas estiverem Reunidas Em meu nome Ali estarei Presente Então quando Nós estamos Reunidos Inclusive Online Nós estamos Na mesma Sintonia E é perfeitamente Possível Extrair De nós Salutares Fluidos Que irão Se somar A fluidos Espirituais Para a Terapia De alguém Então Todos E aí vamos dizer Que os cooperadores Espirituais Por que os cooperadores Espirituais? Aí eu volto Aqui Temos que ter Alguns fundamentos Sem eles Nós vamos Apenas Refletir E talvez Deixar de fechar A equação Para este assunto O passe A distância Eles têm Fundamentos Foi muito importante A colocação Inicial Do Paulo E o que E aí eu vou Abrir aqui também Um parênteses Ao longo dos milênios Ao longo dos tempos Nós aprendemos A orar Repetindo palavras Nós fazemos Da prece Nós temos A prece Do Pai Nosso Que é uma prece Sublime Como um roteiro Para a manifestação Dos nossos Da nossa fé Das nossas energias Espirituais Mas ela é um roteiro Eu posso Simplesmente Repetir palavras E falá-las Sem a menor Emoção Sem o menor Sentimento Então a verdadeira Prece É aquela Que brota Do nosso Pensamento Sincero E se manifesta Dos nossos Nobres Sentimentos A verdadeira Prece É a que brota Dos nossos Pensamentos Nobres Dos nossos Pensamentos E através Dos nossos Nobres Sentimentos Por que Que eu tenho Que dizer isto Porque Verbalizar É apenas Uma forma Mas eu preciso Sentir Se eu não Sentir Eu não Morei E aí não Adianta Eu não vou Conseguir ter a fé Nem do grão De mostarda Aliás Se não houver Sentimento E pensamento Ajustado Equilibrado Focado E ele vai Dizer Como está No evangelho Segundo Espiritismo Capítulo 18 Item 15 A prece Em comum Tem ação Mais poderosa Quando todos Os que oram Se associam De coração Ao mesmo Pensamento E colimam Do mesmo Objetivo Por quanto é Como se muitos Clamassem juntos Uníssimo A sociedade Espírita Allan Kardec Incentivo Grupos de preces De terça e quinta Se vocês falarem Ah, nós queríamos Um de segunda Também Nós vamos Podemos Proficiar Porque é muito Importante A prece Todos nós Independente Do espaço Físico Orarmos Passarmos Momentos Juntos Somos capazes De situações Que desconhecemos Nós desconhecemos O potencial Que está Dentro De cada Um de nós Nós desconhecemos As forças Que temos Desconhecemos A capacidade Do nosso Pensamento Na verdade A gente desconhece Às vezes O amor Que temos E o como Podemos Manifestá-lo Nós somos Capazes De atender Em muitos Momentos Os ensinos De Jesus De fazermos Ao nosso próximo Está lá dentro Está dentro De cada um De nós Nós amealhamos Isto ao longo Das duras lições Que passamos Nos vivendo E esse movimento E esse movimento Conjunto Abre Liberta Nos faz Evoluir Nos faz Doar Temos Eu asseguro Todos Que aqui Estamos Encarnados E desencarnados Nós temos Uma força Dentro de nós Latente Nós temos Um amor Fervoroso Quando a gente Entender Isto E compreender Quando Compartilhamos Com o próximo Seremos Capazes De situações E vamos Entender Quando Jesus Diz A tua fé Te salvou Então É valioso É primoroso Termos Estas convicções Acredite Em você Acredite Na sua Capacidade Acredite No bem Que está Aí dentro Faça com que Ele ocupe O espaço Que porventura A ansiedade E a depressão Queira ocupar Coloque Isto A seu Benefício E a benefício Do próximo E vais Encontrar Dentro de si A centelha Esta centelha Repleta De luz Não é em vão Que Deus Está dentro De cada um De nós Não é em vão Isto Mas é preciso Que a gente Se dê A este espaço Acredite Nisso Sabendo Dos nossos Limites Das nossas Continuções Mas acredite Que somos Capazes E aí nós Vamos entender Este grão De mostarda Que ainda Falta o grão De mostarda Nós ainda Estamos na Menor Partícula Que somos Capazes De conhecer Mas está Aí De oportunidade O espiritismo Torna Compreensível A ação Da prece Explicando O modo De transmissão Do pensamento Que impulsionado Pela vontade Impulsionado Pela vontade Alcança o ponto Desejado Seja no caso De recepção De nosso Apero Ou no momento Em que apenas Lhe chegue O nosso Bom Pensamento Dois aspectos Importantes Aqui Ele pode Chegar E quem Receber Não esteja Preparado Ou apto Ou querer Ou informado De receber Isso E é um assunto Que nós vamos Conversar mais Da frente Mas Que ele não Recepciona Mas ele recebe Agora o bom É quando O nosso Pensamento Chega E ele é Recepcionado Ou seja É como Você está Na sua casa Você recebe Alguém Você está esperando Você tem Uma forma De receber Ou você Às vezes Recebe Alguém E não está Preparado Não está Ápico Você tem Um outro Jeito Então Em todos Os aspectos Isso tem Significado Seguindo Vamos falar Agora do Fluido Cósmico Universal Aí na sua Casa tem Fluido Cósmico Universal Tem alguma Casa aí Que está Sem Fluido Cósmico Universal Vocês estão Vendo Fluido Cósmico Universal Aí na sua Casa Se não Tiver Fluido Código Universal Você não Estava Nem em Casa Primeiro Aspecto Então É importante Que você Não está Vendo o Ar Mas o Ar Está aí Na sua Casa Está na Minha Casa Está aqui Entre Nós E vai Escrever É um Benino Invisível Representa O estado Mais simples Da matéria Sua sutileza É tal Que escapa Toda Análise Dela Procede Mediante Condensações Graduais Todos os Corpos Sólidos E pesados Que constituem A base Da matéria Terrestre Vamos lá Todos os Corpos Sólidos E pesados Que constituem A base Da matéria Terrestre Sua sutileza É tal Que escapa As nossas Análises E aí Entra No livro Dos espíritos Allan Kardec Que vai escrever Sobre o fruto Pós Universal Salvo Engano Eu não vou Conseguir Agora Se alguém Tiver A questão Por favor Me ajude Eu acabei Não anotando Aqui Não vou Entrar Mas ele É o intermediário Ah Na pergunta Na pergunta Acho que De número Dez É intermediário Entre o espírito E a matéria É o agente Que o espírito Se utiliza É a matéria Elementar Primitiva Então o fluido Cósmico Universal É porque Aquele negócio Eu vou mandar Um pensamento Para alguém Como é que ele chega Por onde Que ele foi Como é que Essa onda Se movimentou Como é que Essa vibração Aconteceu Então Se eu não Souber Que existe O fluido Cósmico Universal Eu não consigo Nem Plasmar O remédio Que eu quero enviar Eu não consigo Nem Plasmar O remédio Que eu quero enviar O nosso pensamento Tem uma capacidade Tão intensa Que eu consigo Sem sabendo A doença E a patologia Ou o sofrimento Ou a dor De alguém Mentalmente Eu posso Inclusive Plasmar O medicamento Para que vá Ao encontro Daquela necessidade Que vá Ao encontro Daquela situação É possível Aseguro Que é Acontece Muito Então Tão importante Como irradiar É irradiar De forma Direta De forma Objetiva De forma Precisa De forma A atingir Determinados Objetivos Para compreendermos O que ocorre Em tal circunstância Precisamos Conceber Mergulhados No fluido Universal Que ocupa O espaço Todos os seres Encarnados E desencarnados Para qual Nos achamos Neste mundo Dentro da atmosfera Este fluido Recebe Da vontade Uma impulsão Vamos lá Este fluido Recebe Da vontade Uma Impulsão Da vontade Ele é O veículo Do pensamento Como o ar É do som Com a diferença De que as vibrações Ao ar São circunscritas Ao passo As que Ao passo Que as do fluido Como o Cosmo Universal Se estendem Ao Infinito O som Ele tem Uma dimensão Se você tem Uma capacidade De criar Essas vibrações É por isso Que a partir De uma determinada Distância Você não consegue Mais ouvir Aquele som Porque a sua Vibração Ela foi se perdendo Ela foi se diluindo Então Tem sons Que são mais intensos E você os ouve Mais longe As vibrações Vão mais longe Salvo engano O som viaja As vibrações Viajam A mil e duzentos Quilômetros Por segundo Então Quando você Entra nesse aspecto Vamos dizer Que o nosso Pensamento Ele pode Viajar Mais rápido Que a velocidade Da luz Só isso Por favor Edgar Se você me Permite Permite Eu queria Eu gostaria Apenas de trazer Uma observação Que Kardec Fala No livro A Gênese No capítulo 14 Que como a gente Sabe Estuda Todo esse capítulo Em torno Dos fluidos Né E lá E lá Ele vai dizer Que O pensamento E a vontade São para os espíritos O que a mão É para o homem E ele complementa Dizendo Pelo pensamento Eles Os espíritos Imprimem A tais fluidos Esta Ou aquela direção Eles então Os aglomeram Os combinam Ou Os dispersam Formando Com esses materiais Conjuntos Que tem Aparência Tem forma Tem cor Mudando Suas propriedades E é Sendo assim A grande oficina O laboratório Da vida espiritual E aquela questão Que você fala No livro Dos espíritos É de número 27 Só para complementar Obrigado Edgar Fique à vontade Edgar e companheiros Que queiram fazer Apontamentos Orientações Por favor Fiquem à vontade É só dar um alô Aí Questões Estamos abertos Aqui A participação De todos É muito importante Eu acredito Que daqui Dez minutos Nós vamos fazer Uma Dez minutinhos A gente vai fazer Uma pequena Paradinha Para todo mundo Tomar uma água Se precisar Ir ao banheiro Tomar um café A gente retoma Não vai ser igual Na casa espírita Por isso que a gente Sente falta Tinha bolinho A gente Comprevia Um ou outro E a prosa Em dia Se via Mas nós vamos ter Um espaçozinho Assim Se você tiver Um cafézinho Um bolinho Pode até fazer Online Você mostra O bolinho Assim Online A gente fala Olha que bolo Delicioso E mentalmente A gente tenta Tenta Experimentar O bolo Seguindo Dirigido Pois O pensamento Para um ser Qualquer Na terra Ou na dimensão Espiritual Do encarnado Para o desencarnado Ou vice-versa Vamos de novo Aqui Dirigido Pois O pensamento Para um ser Qualquer Para um ser Qualquer Detalhe importante Disso Está no Evangelho Segundo o Espiritismo Capítulo 17 Item 10 Por isso que Eu confesso Para vocês Que na medida Que a gente Vai lendo Estudando Nós vamos Descobrindo Detalhes Na ópera Espírita Que não Descobríamos E não dávamos A devida atenção Às vezes a gente Passa por alguns Aspectos Como se aquilo Fosse Nós não estamos Eu falo por mim Não falo pelos outros Não estou preparado Para ver aqui Não estou com Conhecimento E fundamentação Suficiente Para entender aqui Então olha Dirigido Pois O pensamento Para um ser Qualquer Na terra Ou na dimensão Espiritual De encarnado Para desencarnado Ou vice-versa Uma corrente Fluídica Se estabelece Entre um E outro Outro detalhe Uma corrente Fluídica Se estabelece Entre um E outro Transmitindo De um Ao outro O pensamento Como o ar Transmite O som Nós vamos Encontrar Em o livro Dos espíritos E até se vocês Puderem Localizar A questão Me ajudem Nós vamos Dizer Que a linguagem Do espírito Que a sua Manifestação É pelo pensamento Então nós vamos Começar a entender Que a língua A escrita Tudo isto São mecanismos De formatação Para aquilo Que estamos pensando Então o pensamento Ele tem uma capacidade Criadora E para que a gente Possa se comunicar Nós desenvolvemos Códigos Quais são os códigos Nós temos O código Da escrita O código Da língua Mas quando eu Transmito Meu pensamento De amor E eu não falo Ucraniano Alguém fala Ucraniano Aqui Alguém fala Alguém fala Um minutinho Só Regina Já te passo Só um minutinho Já vi sua mão Agora Alguém fala Mandarim Aqui Não Alguém fala Alguma língua Do dialeto Zulu Não Mas eu posso Irradiar Para qualquer irmão Nesta circunstância O meu pensamento De amor Mesmo que Às vezes Ele fale I love you Em inglês Que é o mais comum Entre nós Mas ele vai Captar e pressentir Do mesmo jeito Porque Eu vou transmitir Para ele O pensamento Então por isso Não há Aí rompe-se As barreiras Dos códigos Porque a barreira O sentimento Quando eu transmito O pensamento Quando eu transmito Ele tem um código Universal Que é o caminho Pelo qual Nos relacionamos É por isso Que quando alguns Espíritos vão se Manifestar E trazem Essa manifestação Por outras línguas É importantíssimo Que se não for Um fenômeno direto Que o médium Em algum momento Em alguma circunstância Tenha tido contato Com aquela língua Tenha tido Formatação Vocal Respiratória Experiência Ao qual ele Amealhou No seu perispírito Ao longo de um tempo Para que ele Possa dar O mínimo De condições Para que ele Se manifeste Naquela língua Agora O médium Pode perfeitamente Captar o pensamento De alguém Que esteja transmitindo A ele Eu posso Captar E dar códigos De acordo Com a nossa Interpretação Eu falo isso Para ficar Bem evidenciado Que transmitir O pensamento É algo Que independe Dos códigos Escritos Verbais E quaisquer Outros Que a gente Possa Conhecer Ou ter Experienciado Aliás Eu vou fazer Uma pergunta Para vocês Quantas línguas Vocês já falaram Ao longo Das suas existências Alguém consegue Responder aqui? Eu também Não consigo Eu não sei Que línguas Eu já falei Mas no mínimo Está lá no meu arquivo Os requisitos Dessa experiência Agora uma coisa Eu sei Para vocês Se eu sou capaz De dizer Para vocês Inglês Eu não falei Ô língua Que eu não consigo Me entender Ô que dificuldade Que eu tenho É um trem De outro mundo Eu já tentei Várias vezes Falar o tal Do inglês Eu acho Que eu não tive Experiências Reencarnatórias Com as próximas Eu vou ver Se eu consigo Algo Para me aprender A língua Desde o começo Para ver Se eu Consigo Assimilar E daqui Umas dez Reencarnações Eu esteja Apto A falar Nessa Regina Oi Quem me chama Manuel Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Não só um breve comentário Sobre a linguagem Eu acho que Que mais importa Em tudo isso É a linguagem Do sentimento Sim Seja em qualquer raça A gente expressa O sentimento Que fala muito mais alto De coração Para coração Podemos dizer Que poderá ser Uma conversa Boa Ou má Depende de cada um Obrigado Regina Você queria fazer Alguma questão Então amigo Eu sou uma pessoa Extremamente prática Diz que os homens É que são práticos E as mulheres Divagam Mas eu sou uma pessoa Muito prática Então Entre tudo Que você falou Agora Eu gostaria Como eu sei Bom Eu não sei Eu presumo Que todos Que estejam aí Além de ser Kardecistas São médios E vários Trabalham também De passes Enfim Então Quando Damos Passos A distância É uma coisa Que a gente Pode sentir Ter certeza Que as coisas Estão indo bem Porque nós Mesmos Sentimos Através Das mãos Que elas Ficam muito Quentes A mente Tem que estar Apaziguada E tudo isso Você consegue Perceber Que a sua Mensagem Está chegando Na pessoa Que você Está mandando Porque é uma Coisa Que você Falou E é verdade A mente Não tem espaço Não tem limite Eu posso Estar aqui E mandar Uma mensagem Para a China Porque O nosso Poder mental É muito grande Muito forte E nós estamos Preparados Para isso Então não há limite Nenhum Nenhum Tanto que Agora a gente Pode mandar Para aqueles Que estão Internados Nos hospitais Com a Covid Sem estar Com a nossa Presença Eles estão Recebendo E nós Sabemos Através Dos chakras Das mãos Ou Do coração Também De todos Nós podemos Sentir isso E outra coisa Não é necessário Falar línguas Eu acho Que realmente Você não Deve Nenhum País De língua Inglês Mas Isso não importa Porque nós sabemos Que os espíritos Nos transmitem Mensagens Através da mente Eles não precisam Abrir a boca Para falar Conosco Senão Nós teríamos Que ser Poliglotas É Tem hora que eu quero Ler alguns livros Em inglês E eu não consigo Mas assim Seguindo Outro aspecto Muito importante Que Que temos Obrigado Outro aspecto Importante É o princípio Vital E o fluido Vital Todo mundo Está de fluido Vital Hoje Tomou café Da manhã Alimentou O fluido Vital Jantaram Ontem Alimentaram O fluido Vital Tem gente Que alimenta Bastante O fluido Vital Até que ele Se transforma Em anel Adiposo Né Mas Tão Importante Brincadeiras A parte Todos nós Encarnados Temos o fluido Vital Tem aquele Companheiro Que vai Fazer um Almoço Vai preparar Ele está Preparando Algo Que vai Propcionar O fluido Vital Então Ele tem Por fonte O fluido Universal Também chamado De fluido Magnético Ou fluido Elétrico É o elo Existente Entre o espírito E a matéria Então quando eu Espírito Reencarna E a minha Relação E a minha Convivência Permanente Como encarnado Nós precisamos Ter o fluido Vital Às vezes a gente Escuta algumas Coisas Que o espírito Simplesmente Faz o seu Caminho Para a Pátria Espiritual E de lá Para de hoje Para amanhã Ele se tornou Um espírito Que entende Tem toda A sua liberdade E sabe viver Como um espírito Desencarnado Eu tenho uma notícia Para dar Para todos nós Isso não Vai acontecer Nós não vamos Chegar na Pátria espiritual Dizer assim Olha Agora Eu estou aqui Eu vou viver Como espírito Você vai ter fome Você vai ter sede Vai continuar Sentindo As situações Fisiológicas Vai levar Um tempo Para que a gente Comece a ter A nossa percepção Como espíritos Que não tem Mais um povo Às vezes a gente Acha que o processo Do instinto De conservação Que ele não Está arraigado Na estrutura Psíquica Nossa Pelo contrário Ele está lá Ele é parte Das nossas Capacitações Para que a gente Estando no corpo A gente sobreviva Inclusive tenha A questão De preservar A própria vida Para atender A lei do progresso Então é muito Valioso Muito valioso Que nós Possamos E precisamos Do fluido e tal Uma das coisas Que vai fazer Com que a nossa Irradiação Citada Há pouco Na câmara Que apareça Em maior Ou menor Intensidade E altere A nossa Estrutura De aura É a questão Pelo qual O nosso Fluido vital E a nossa Capacidade De vitalidade Esteja ativa É por isto Que o fluido Vital Para o espírito Encarnado E mesmo Depois Desencarnado Ele é Essencial Ele é Socorrista Quando a gente Irradia E passa Para alguém E eu vou Dar um Outro Exemplo Disto Na maioria Das situações Já notou Como em determinadas Situações Às vezes você Recebe um abraço Um carinho Um contato Afetuoso Aquela emoção Aquela energia Que te faz Sentir bem É como se Te vitalizasse Como se As suas energias Se renovassem E para que Esta sensação Se consolide Ele passa Pela nossa Capacidade De percepção Fisiológica Então Nós precisamos Entender Que o corpo Ele é Imprescindível E que do equilíbrio Energético Vital Do corpo Depende Muita das nossas Capacitações Espirituais Intelectuais E emocionais Longe De nós Acharmos Que se nós Não estiver Quando a gente Adentra Nas limitações Fisiológicas E vitais Do corpo Para e pensa Você Como é difícil Você resgatar Equilíbrios Sentimentais Intelectuais E emocionais Porque o corpo Ele grita E o instinto Te convida A focar E a cuidar Desta Revitalização Então O fluido Vital Ele é Imprescindível Ele impregna Os órgãos Normaliza As funções Momentaneamente Perturbadas Sua quantidade Não é absoluta Em todos os seres Ele é transmitido E um detalhe Muito importante Está na pergunta 72 Eu acredito De O Livro Dos Espíritos Eu preciso Pontuar Algumas coisas Aqui Para me ajudar É transmitido De um indivíduo Para o outro Sua quantidade Se esgota E pode ser renovada Às vezes Há algumas Interpretações O que leva O Espírito A não ter Mais um corpo físico É o fim Do fluido Vital Não É a deficiência Dos órgãos Que não conseguem Processá-lo mais Isso está em agênesis A gente acha Que o nosso Ah, meu fluido Vital Acabou Acabou Meu fluido Vital Eu vou Agora O nosso fluido Vital Ele é renovável Mas vai chegar Um momento Em que o corpo E as suas estruturas Não são capazes Mais de absorvê-los Processá-los E utilizá-los E aí Ele vai Ele não vai Nós não vamos Conseguir usufruir Disso Para o nosso Próprio Benefício E não conseguiremos Manter a existência Muito importante Temos esta Percepção Porque às vezes A gente vai Trabalhar em qualquer Atividade De passe A distância E radiação E acha Que o que nós Vamos oferecer São só fluidos Espirituais Ainda há No meio Espírito Uma certa Conceituação De que é só O fluido Espiritual Não O fluido Espiritual Para nós Espíritos Encarnados No órbito Terrestre Submetidos Na pergunta De um livro Dos espíritos Vai Kardec Perguntar Da onde O espírito Tira Os fluidos Para o seu Perispírito Do ambiente Do planeta Daquilo que ele Está vivendo Então o nosso Perispírito Ele carrega Consigo Muitas necessidades Uma vez encarnado E depois se afastando Gradativamente Deste processo Ligadas A importância E a presença Do fluido Vital Então essa Energia socorrista Ela é Essencial Então quando eu vou Trabalhar Eu vou entender Isso daqui a pouco Que eu vou doar Esta energia Ela precisa estar Limpa E pura Ela precisa estar Saudável Ela precisa estar Boa E às vezes Eu deterioro O meu fluido Vital Com alguns Vícios Com algumas Atitudes Inclusive mentais Que me impossibilitam De ajudar Mais e melhor Ao nosso próximo Se nós Fossemos Agir em determinadas Situações Que da doação De sangue Algum Alguém Algumas Pessoas Que tem Algumas Patologias Não podem Doar sangue Ou não Deveriam Pelo menos Desde que tenha Consciência Dela Qual é a Patologia Por exemplo Quem tem Hepatite Então ela é Inibida de doar Porque aquela Energia pode Não fazer bem A alguém Então que a gente Pense que às vezes A nossa energia Vital E a gente Tenta levar O bem Para alguém Se nós não Estamos cuidando Bem dela Nós podemos Também estar Levando Necessidades É claro Que a equipe Espiritual Vai nos Auxiliar Mas o que Que eu estou Ofertando Naquele momento Isso faz Muito me Lembrar Aquela Aquela História Muito simples De uma Aldeia Onde todos Se reuniam Ao final Da safra E colocavam Seus melhores Vinhos Para que todos Experimentassem Umas saborosas E agradável Bebidas Suas melhores Uvas Naquele encontro Cada um De maneira Escondida Depositava O que tinha De melhor Ao final Da safra Fazia aquilo Para que todos Compartilhassem De uma bebida Muito agradável E de fato Aquilo era Marcante Agradável Demais Todos se sentiam Aí alguém Resolveu Eu acho que Não vai ter Muita diferença Se eu Ao invés de Colocar Minha melhor Bebida Eu pôr água E assim Todos os Pensaram Quando eles Foram beber Depois Todo mundo Tinha colocado Água E aí A melhor Bebida Que tinha Não era Mais o néctar Das suas Produções Então quando A gente vai Para uma Atividade Dessa Nós temos Que colocar O melhor De nós O mais Nobre Ah eu Vou fazer Vou fazer Isso aqui Mais ou menos Meia Mais ou menos Porque não está Se todo mundo Pensar assim Nós talvez Não tenhamos O melhor Remédio A melhor Terapia Para quem Está precisando De ajuda Passe a distância O passe a distância Tem como base A vontade Os fluidos E o pensamento Isso é fundamental Vontade Fluidos E pensamento Sem isto Passe a distância Inexistir Vamos dar um tempinho Para quem quiser Tomar uma água E tomar um cafezinho E retomamos em cinco minutos Pode ser? Todos de acordo? Podemos retomar? Estamos todos? Nós vamos agora Entrar naquilo Que estrutura Ou seja Quais são As ECN Qual é a base Como é que tudo acontece Então no livro Dos espíritos Da pergunta 662 Nós vamos encontrar A seguinte afirmação Possuímos Em nós mesmos Pelo pensamento E a vontade Um poder de ação Que se estende Além dos limites Da nossa Esfera Corporal Se lembrarmos E voltarmos Um pouco Lá atrás Nós vamos observar Que nós podemos Encarnado Encarnado Desencarnado Desencarnado Que o nosso pensamento Ele tem uma velocidade E ele transcende Os limites Como vai dizer Que o som Gera uma vibração Até um determinado instante Mas o nosso pensamento Ele gera Além disso E por que Que temos que ter A vontade Sem a vontade A vontade É o que determina Os meus valores As minhas Propósitas Minhas propostas Os meus propósitos A minha vontade Manifesta E se a gente Ficar atento A nossa vontade Que vontade É diferente De desejo Que é muito importante O que ocorre Que muitas vezes Nós temos Algumas situações Em que a gente Deseja E nós misturamos Desejo Com vontade Quando eu tenho Quando eu tenho vontade Eu me manifesto Com intensidade E me movo Com determinação Isto é vontade Tem coisas Tem coisas Que às vezes A gente Deseja Fazer E nós sabemos Que isto é importante E vale considerar Que está muito ligado Aos caminhos Da fé E da crença Em muitas circunstâncias Nós desejamos Aquilo E entendemos Que aquilo É a nossa vontade Quando Como não Quando não É a nossa vontade É apenas um desejo Eu não consigo Eu não realizo Eu não manifesto Agora quando eu me movo Com vontade E olha que eu estou Eu vou fazer uma parte Aqui Que eu não estou dizendo De bons Ou maus Atos De boas Ou más atitudes Eu estou dizendo Da vontade Eu consigo Tornar aquilo E eu me movo Para esta realidade Quando eu tenho A vontade Então é muito importante Que algumas situações Sejam limitantes Para nós Para que a gente Pare no desejo E ali no desejo A gente Submeta ao crivo Da crítica Ao crivo Do raciocínio E recuo Porque se nós Não tivermos Esse princípio De razão Ativo Muitos dos nossos Desejos Se chegassem A nossa vontade Nos causariam Transtornos absurdos E muito daquilo Que nos compromete E nos faz E nos faz Às vezes Ter existências Difíceis É porque lá atrás Não conseguimos Refrear no desejo Que fomos à vontade E tornamos aquilo Realidade É neste item Que o nosso pensamento Consolida a realização Quando eu atuo Com vontade E quando eu faço Com vontade O meu pensamento E sentimentos Podem irradiar A longas distâncias No mesmo plano De vida Ou entre os planos De vida Físico E espiritual Para que eu E um detalhe A minha vontade Ela é tão intensa Que eu não preciso Modular Ela vai ao encontro Daquilo que se destina Esteja Aonde estiver É o mesmo princípio Que às vezes A vontade É capaz De fazer Como Num processo De chamar Para perto de nós Alguns espíritos É através Dessa vontade Que sem perceber Nós acabamos Evocando Espíritos Para perto de nós E não E não estamos Atentos Se ele pode Estar ali Se ele deve Estar ali E se há razões Para que a nossa vontade Vá a essa intensidade E aí vocês Poderão Colocar Mas e a vontade Do outro Ele vai exercer Ele pode chegar E ir embora Ou ele pode Nem vir Atender a sua vontade De não atendê-lo Mas dependendo De algumas situações As nossas vontades Coincidem E as consequências Delas Às vezes Podem ser boas Ou às vezes Podem ser danosas Que fique aqui Uma pequena reflexão Não é o assunto Não é a pauta Daquilo que nós Estamos conversando Mas é importante Dizer Que a vontade Quando manifestada Com clareza Ela é determinante Ela vai provocar Uma ação Ela vai gerar Uma ação E não há limite Para esta ação E ela vai externar Um conjunto De situações Que é os nossos Pensamentos E os nossos sentimentos E vale um outro A parte aqui Apenas para a reflexão O meu pensamento Eu consigo Submeter Ao crivo Da razão E às vezes Eu externo Os meus sentimentos Sem passar Por um crivo De razão Sem submeter A um crivo De um raciocínio Então é muito importante Eu ter cuidado Com os meus sentimentos Identificá-los E submeter-los A um crivo Também Para que eu consiga Ajustar As minhas emoções Eu ajustando As minhas emoções Eu vivo Um ambiente Mais equilibrado Opa Só um minutinho Aqui Que eu preciso Pôr o curso A capacidade De expansão Dos nossos Pensamentos E sentimentos Guarda relação Com nossa evolução Porque Aspas Cada um De nós Respira Viva Em determinado Tipo de onda Quanto mais primitiva Se revela A condição Da mente Mais fraco É o influxo Vibratório Do pensamento Isso está Entre a terra E o céu No livro De André Luiz Psicografia De Francisco Cânico Xavier No capítulo Conflitos Da alma Vamos lá Essa capacidade Quando ele está Colocando isso E está diretamente Ligado É porque A nossa vontade Ela é capaz De situações Que a gente Não entende Eu vou usar Um exemplo Aqui Muito Muito Ó Concur Porque Não dá Para fazer Até igual Porque essa Não é A nossa vontade Não é A nossa Capacidade Mas Nós temos Alguns exemplos Na história Da humanidade Que são marcantes Sobre isso Então Eu quero usar Aqui um exemplo Gigante Que pela sua Vontade E determinação Pela paz Ele consegue Libertar A Índia Do jogo Do domínio britânico Sem Dar Um tiro E vai desencarnar Por um tiro Então O que que ele tem ali Ele vibra Em ondas Muito Superiores Muito Magnames E ele consegue Fazer Ter a sua mente Nesse ambiente E aí Vale aquela questão Quanto mais Eu subo A montanha Quanto mais Eu alço Meus pensamentos E a minha vontade Por um aspecto Mais amplo Eu sou capaz De fazer Ações E movimentos Muito Representativos E Estar em Ambientes Vibratórios Tão apropriados A esta vontade Porém Se eu sou Um espírito Submetido E limitado E com vontades De atos maus Eu também Vou encontrar Mentes Em condições Idênticas A minha E estas mentes Vão Oscilar Em um Influxo Vibratório De pensamento Muito Pequeno Mas no entanto Mais próximo Da realidade Deste ambiente Material Em que a gente Vive Que a zona Que material Apenas como Falta de evolução Em que vamos Estar em Sintonias Infelizes E também Pela vontade Podemos Produzir Situações Desastrosas Nos aliando A mentes Desastrosas Como a nossa E de padrões Vibratórios Menores Quanto menor Esta vibração A intensidade Desta onda Mais denso Se torna O fluido Mais Condensado Ele se torna E menor Alcance Ele tem Então Quanto mais Longe Eu sou capaz De chegar Ao meu pensamento Pelo entendimento E aliar-nos A mentes Novas Mais eu sou Capaz De trabalhar Em determinadas Situações A favor Da criatura E a meu próprio Favor Então Cada um De nós Respira E vibra Em determinado Tipo de ordem E um detalhe Ela não é padrão Eu não fico sempre Naquela hora Eu oscilo Pare e olha você Não tem dia Que você está E você olha Para o sol E fala Oh céus Que dia bonito Que coisa maravilhosa Que a vida é bela E tem aquele dia Que você olha E fala Oh céus Oh sol Oh lua Oh vida difícil É a mesma pessoa Numa você foi Na onda Do sublime Na outra Você foi na onda Do sofrimento A onda Está lá Eles estão orbitando Lá Nós estamos Orbitando aqui E a gente Nós oscilamos Entre essas ondas Tem dias Que nós estamos Bem Tem dia Que nós estamos Como diz na linguagem Popular Meia boca E tem dia E tem dia Que nós estamos Sem boca Nós estamos Aí Numa situação Muito para baixo Muito deprimida Muito Né Muito lá E aí nós não somos Capazes Nem de ajudar A nossa E aí nós vamos Nos ligando A mentes Igual a nossa É por isso Que nós podemos Trabalhar Eu vou fazer Apenas uma Comparativa Aqui Nós podemos Estar em 3D 4D 5D Aí depende De como é Que a gente Está oscilando Né Como é Que é a questão Agora Que está vindo Aí a banda 5G Isso Né 5G Tem dia Que a gente Está menos G E tem dia Que a gente Está 6G Né Então assim Essas É as nossas Instabilidades Né É por isso Que a gente Brinca Aspas Né Diga como Diga como Pensas Que eu direi Isso Com quem andas Ou onde andas Né Como pensas E aí isso Tem a ver Com a nossa Condição E aí na medida Em que eu penso Eu irradio Quando eu irradio É o movimento Lembremos Que o universo É um movimento Constante Não é A causa Do nosso estudo Hoje Mas ele está Em movimento Na velocidade Com que eu Movimento Tanto isso E na intensidade Com que eu Movimento Eu vou Encontrando A sutileza Da evolução Ou a fragilidade Da necessidade De progresso Permanente Continuando Os espíritos Atuam Sobre os fluidos Espirituais Não manipulando-os Como os homens Manipulam os gases Mas empregando O pensamento E a vontade Para os espíritos O pensamento E a vontade São Que a mão É Para o homem Aqui nós vamos Reportar A consideração Que o amigo Edgar fez E todos nós Já sabemos Que esse contexto Está em um livro Da Gênese Como o Edgar Já citou Fundamentando Para nós Como Enquanto espíritos Nós vamos Manipular Então eu vou Chegar lá Na minha condição De alquimia Da alquimia Espiritual E para que eu Consiga transformar Tudo em ouro De bondade Em tudo Radiação De luminosidade De bem Eu vou Precisar ter Capacidade De lidar Com esses Fluidos Espirituais Que é Fruto da Metabolização Psíquica De todos Que estão Naquele ambiente Ou naquela Ambiência Ou naquela Sintonia E trazer A transformação Desses fluidos Mentalmente Para irradiar Para alguém Ou irradiar Para mim Ou produzir Algo É claro Que os espíritos Enobrecidos Que dominam Isto com Total insegurança Com total segurança E não estão Inseguro Eles fazem De um jeito Que nós Supomos Imaginamos Nós ainda Estamos muito Distantes Dessas interpretações O que a gente Faz aqui É imaginar Como isto Pode E acontece Mas entrar Na minúcia Do detalhe Estamos muito Longe disso Pelo pensamento Eles imprimem Aos fluidos Tal ou qual Direção Os aglomeram Combinam Ou dispersam Organizam com eles Conjuntos Que apresentam Uma aparência Uma forma Uma coloração Determinada Mudam-lhe as propriedades Como um químico Mundo dos gases Ou de outros corpos Combinando Segundo Certas leis Detalhe Certas Leis Ninguém vai mudar As leis Da física Ninguém vai mudar As leis Da química Eu tenho um amigo Que diz que tem coisa Que Deus quer E aí Não adianta Ninguém vai mudar Isso Os desígnios De Deus Os desígnios Da vontade Do pai Não há como Ah, mas isso é uma visão fatalista Não é uma visão realista Né Não adianta a gente Ah, eu vou pôr mais uma Aquele Claro e sempre utilizado Exemplo Ah, eu vou pôr mais uma molécula De hidrogênio Na água Vai virar Vai virar oxigenado Eu não consigo fazer Que vire outra coisa Então Eu não vou mudar Algumas coisas Nem os espíritos Sublimes Vão fazer isso O que acontece Muitas vezes É que eu vou Na medida em que a gente Vai evoluindo A tabela periódica Na época que eu estudei Tinha acho que 90 É isso? 90? Eu não lembro agora Eu sei que a tabela periódica De quem está estudando hoje Tem não sei quantos elementos Então Na medida em que a gente Vai evoluindo E vai descobrindo Né Nós temos companheiros Que aqui estão participando Desse estudo Que foram capazes De acompanhar O telefone de escato Depois o telefone de tecla Depois o telefone Celular pequenininho Que você tinha que ter Uma cinta forte Para carregar o celular Até chegar naquilo Que hoje Você está com ele No relógio Então Já existia essa tecnologia Sim Nós conhecíamos Não Né Eu não sei se tem Alguém aqui Que pegou aquele telefone Que tinha que ficar batendo Para falar E falava do lado Assim Que aquele aparelho Nossa Tem gente que pegou Eu não sou desse tempo Um pouquinho Eu passei Um pouquinho Nesse tempo Eu não conheci Que tinha que pôr o telefone Ficar batendo do lado Né Então assim Tudo isto mostra Que tem determinadas coisas Que nós vamos descobrindo Na medida em que vamos Aumentando o nosso conhecimento Sobre os recursos espirituais Somos capazes De fazer situações Muito objetivas Por isso que eu falei lá atrás Nós podemos Plasmar o remédio Para o doente Não quer dizer Que ele será curado Porque há uma lei Por trás disso Há leis por trás disso Que põe os limites Mas Não quer dizer Que ele não recebeu O remédio E qualquer alívio De dor Que puder ser promovido Qualquer esperança E alento Que possa ser Resgatada Essa é a tarefa Do nosso passe E a distância Essa é a nossa Obrigação Esse é o nosso papel E nós vamos ver Mais à frente Que quanto mais Objetivo Direto eu for Melhor Para que a gente Comece a entender A questão Da proximidade Da sintonia Que é Se faz necessário Nestes processos Algumas vezes Essas transformações Resultam De uma intenção Doutras São produto De um pensamento Inconsciente Ou espontâneo Olha outro detalhe Importante Tem coisas Que eu preciso Ter a intenção De fazer E tem coisas Que às vezes Eu faço De forma Inconsciente Ou espontaneamente Por isso Que nós falamos Lá atrás Dos nossos Conteúdos De vontade Eu estando Inconsciente Ou consciente Eu continuo Tendo vontade Por isso Que eu preciso Submeter A crímos E a minha Vontade Às vezes Externa Conteúdos Que eu tenho Guardado Em caixas Pretas Íntimas Das quais Eu ainda Não consegui Laborá-las Adequadamente Mas estão Lá dentro E eu ainda Não aurir Conteúdo Conhecimentos E capacitação Emocional O suficiente Para lidar Com elas Mas não quer dizer Que elas não existem E não quer dizer Que isso não afete Diretamente A minha vontade É importante Considerar Aqui também Que a minha vontade Ela é um manifesto Do meu espírito E o meu espírito Tem consciente Subconsciente Inconsciente Inconsciente Profundo Do qual Emergem Lá destas Situações Todos os nossos Arquéticos Todos os nossos Arquivos E que de alguma Maneira Vão Influenciar Ou se manifestar Diante Das nossas Interpretações Que fazemos Que fazemos Dos pensamentos E das vontades Que estamos Tendo Por isso Que é tão A gente Tinha um Direito Popular Que dizia Assim A gente Precisa Pensar Antes de Falar Não é isso? Eu diria Que a gente Precisa Pensar No que Pensa Antes de Falar Nós Precisamos Pensar No que Pensamos Porque Isso Vai dar Uma Amostra Para Nós De quais Conteúdos Merecem O nosso Tratamento Nosso Zelo Nosso Cuidado Todas Estas Ponderações Estão Diretamente Ligadas A uma Atitude De passe A distância Que eu Vou Movimentar Para E vou Ter vontade E pensamento Por isso Que quanto Mais o Meu Pensamento Traduzir Uma vontade Do bem Eu estiver Mais Preparado Para isso Melhor Vai ser A minha Ajuda A quem Precisa Mais Efetivo Eu vou Ser Né Então Eu Tendo Estas Noções Elas Vão Me Ajudar A Trabalhar A Me Preparar Adequadamente Para as Atividades Continuando Agora Nós Vamos Entrar Nos Fluidos E Aí No Livro Palavras De Vida Eterna No Capítulo 31 Na Lição De Emmanuel Ele Vai Escrever Os Fluidos E Forças Magnéticas Psíquicas E Espirituais Então Vamos Lá Os Fluidos E Forças Magnéticas Psíquicas E Espirituais Submetem-se A lei Das Proporções Isto Isto É Cada Um De Nós Movimenta Uma Certa Quantidade Relativa Dessas Forças Que Pode Ser Ajuntadas Com As Do Mundo Espiritual Proporcionalmente Sendo Então Carreadas Para o Seu Objetivo Nós Vamos Fazer Vibrar Vamos Fazer Movimentar As Nossas Forças Magnéticas Psíquicas E Espirituais Eu Vou Dispor Isto Ao Mundo Espiritual Eu Vou Dispor Manifestar Essas Minhas Intenções Irradiá-las Num Determinado Momento Eu Vou Colocar Essa Minha Vontade Para Que Aqueles Fluidos Magnéticos Psíquicos E Espirituais Meus Estejam Espor E Aí Onde Que Entra A Lei De Proporção E A Capacidade Dos Espíritos Especialistas Terapeutas Magnetizadores Profundos Conhecedores Das Nuâncias Ou Pode Ser Inclusive Um De Nós Amanhã Que Despertos Do Corpo Físico Na Pátria Espiritual Resgatemos Conhecimentos Que Temos Vamos Imaginar Que Alguns De Nós Tenhamos Sido Alquimistas Em Outras Existências Já Elaboramos Alguns Detalhes E Nessas Temos Essa Condição Travada Para Que A 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 Há A A de conhecimentos na área da saúde, nessa existência veio travado para que a gente desenvolva outras habilidades. No plano espiritual, eu tomo posse disso. Isso volta. E aí, eu posso ser um desses trabalhadores que vou estar captando todos esses fluidos que se formam, somo ao da equipe espiritual, para que a gente carree na velocidade do pensamento, de forma direcionada a quem está precisando. E é por isso que é comum nós observarmos que a equipe espiritual, quando socorre ambientes hospitalares, às vezes direciona o fluido de tal maneira que o paciente tem este fluido potencializado pela presença dos seus protetores espirituais que estão lá. Ou pela equipe espiritual que está cuidando daquele ambiente. ou para influenciar os profissionais da saúde que lá estão. Mas eu preciso ter a capacidade de entender que eu estou irradiando para um todo, mesmo que isso me leve a criar uma figura mental. E é preciso, eu preciso da figura mental para dar racionalidade à minha intenção. é como se eu precisasse codificar e pôr na minha caixinha o que eu estou fazendo, para que eu encontre sentido nisso. e eu vou irradiar. Então, eu vou me manifestar como se eu estivesse resplandecendo em energias e músicas, salutares, com a disposição de aplicar o passe em alguém. E nós podemos aplicar o passe, dar o passe a alguém à distância. Inclusive, se eu quiser mentalmente, eu uso dos mesmos jeitos e trejeitos que eu faria se estivesse na presença aqui, para que eu possa materializar a minha ação e dar sentido ao que eu estou fazendo. Nós não conseguimos ainda abstrair o suficiente da forma e do meio para que a gente consiga fazê-lo de forma espontânea, natural e colaborar no processo. Agora, é claro que, como tudo, eu tenho que ter a vontade de fazer. Eu tenho que perceber naquele momento que é isso que eu me proponho. É por isso que os grupos de preces e vibrações à distância são muito importantes, porque nós conciliamos e coincidimos as vontades de todos no mesmo momento. E aí, somos capazes de produzir remédios em larga escala. E somos capazes de produzir, aspas na brincadeira que eu vou fazer aqui, por favor, é uma brincadeira. Nós somos capazes de produzir muitas linfas que irão virar inúmeras vacinas para inúmeros irmãos. Nós somos os colaboradores deste processo. E vamos dar a nossa participação. E eles irão. É por isso que não fazemos nada sozinhos. Até temos, mas nós precisamos uns dos outros. Precisamos deste esforço coletivo. O que é o coletivo que precisa mudar. Eu acho, achei muito interessante quando a gente fala assim, olha, a Terra vai entrar num processo de, a Terra está num processo de regeneração. É a humanidade, os Espíritos que estão no processo. Enquanto não for a maioria nesse estágio, nós continuamos em provas e expiação. Só estamos na transição, mas não mudamos de estado. Então, neste aspecto, nós vamos entender isso. Fluídos e forças magnéticas, psíquicas e espirituais, elas vão, independente das quantidades, se movimentarem. E lá a equipe espiritual vai elaborar isso, vai trabalhar isso. É muito interessante, eu não vou saber reportar a fonte, mas uma narrativa, se eu não me engano está em... Eu não vou, como eu não sei, mas uma narrativa em que, na época da guerra, a equipe socorrista procurava acolher, e tinha uma série de situações, acho que está na obra de André Luiz, se eu não me engano, em que eles precisavam socorrer espíritos, e eles procuravam aonde encontrar ajuda. Foram encontrar uma igreja onde os adeptos dali estavam, cantando hinos de fé. Então, a forma pela qual esta vontade se manifesta é da característica de cada crença. E ela pode se manifestar no hino da fé, no canto sincero, na prece, do jeito que cada um compreende que a está fazendo, desde que ele esteja com vontade, seu pensamento direcionado. E aí, ele é capaz de fazer isto e muito mais. É por isso que Jesus vai fazer essa... Só um minutinho, só um minutinho. É por isso que Jesus vai fazer essa consideração, e vai nos alertar que somos capazes de fazer mais e muito mais. Zola? Sim. Idegar. Por favor, Idegar. Diante dessas suas considerações, eu queria só trazer também mais um apontamento de Kadek, que sustenta essa compreensão a respeito da comunhão de pensamentos e da ação direcionada da vontade. porque a vontade, a princípio, ela necessita de um direcionamento. E esse direcionamento, quem naturalmente aplica, é o detentor da vontade. Parece que é uma questão óbvia, contudo, muitas vezes, pela falta de compreensão em relação ao atributo da vontade, que é, antes de mais nada, o atributo da alma, nós ficamos, não raro, relativamente rasos, confundindo desejo com vontade, que você, oportunamente, trouxe há pouco. Por exemplo, na Revista Espírita de 1868, Kardec vai dizer o seguinte em torno dessa ação coletiva de pensamento. Por isso mesmo, esses agrupamentos, como você mesmo disse, e foi na obra de André Luiz mesmo, que eles conseguem reunir elementos fluídicos emanados por aquele corpo de crentes presentes ali na igreja, eles constituem no que Kardec dizia lá no Livro dos Médiuns, como a coesão de pensamentos no chamado ser coletivo. O ser coletivo agregaria, portanto, na opinião de Kardec, a coesão das intenções e do direcionamento da vontade, dos pensamentos e dos sentimentos individuais. O ser coletivo como agente resultante da somatória dos indivíduos. Então, todo agrupamento como este, como o grupo de preces, como, por exemplo, a Câmara de Passes, como, por exemplo, a reunião da palestra evangélica, etc., etc., ele reúne, todos esses agrupamentos reúnem as condições necessárias para a comunhão e coesão desse ser coletivo. Por conta disso, Kardec, na Revista Espírita de 1868, vai dizer comunhão de pensamentos significa pensamento comum, unidade de intenção, de vontade, de desejo e de aspiração. Ninguém, então, pode ignorar que o pensamento seja em si mesmo uma força. Ele é o atributo característico do ser espiritual e é o pensamento que distingue o espírito da matéria. Agora, lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive você citou durante o início da sua preleção no capítulo 27, Pedir e Obterês. Há um item lá, que é o item 10, o finalzinho desse item 10, Kardec vai falar dessa corrente fluídica que se estabelece entre as criaturas pelos pensamentos. Cada pensamento que se une, portanto, se identifica na sua essência pelos fenômenos da sintonia e da afinidade. Uma vez, naturalmente, em se estabelecendo essa conexão e o que Manuel Filomeno de Miranda chamaria de plug mental ou de tomada mental, considerando aí uma analogia entre a tomada de fato, o elemento macho e o elemento fêmea da tomada que se conectam e só assim eles conseguem transmitir a energia. Estabelecendo, portanto, essa corrente fluídica, Kardec vai assinalar no Evangelho segundo o Espiritismo. A energia dessa corrente, dessa conexão, guarda proporção com a do pensamento e da vontade. E pode se estender, como nós sabemos, mais ou menos em... Você citou Jesus, quando fala que nós poderíamos fazer o que ele fez e muito mais. E eu o cito agora também lembrando as suas curas e mais caracterizadas no Evangelho de João, quando ele faz a cura do cego de nascença, em que ele se utiliza de elementos materiais. É tudo isso, né, Zola, amigas e amigas? Jesus se utiliza de elementos materiais para provocar uma predisposição para a política. Então, ele se utiliza da saliva, do pulo de terra, passa sobre os olhos daquele cego de nascença e pede que o cego se dirija ao tanque de Sinoé, ao açude de Sinoé, porque ele seria curado. Em outras curas, não estabelece excelência material, né? Na cura dos lepros, por exemplo, ele apenas diz, motivado pela ação da sua vontade, eu quero ser limpo, é a orientação de Jesus. Em todo aspecto, entretanto, nós vemos nitidamente o movimento legítimo e definitivo da ação da vontade direcionada de Jesus em ajudar. Entretanto, essa ação, ela nunca pode ser isolada, porque não basta o que é da criatura, é preciso querer e também a receptividade de outro em receber. Quando Jesus pergunta o que quer que eu te faça, ele se coloca à disposição, mas se o outro diz nada, ele nada pode fazer por tanto. Então, quando estabelecemos a ideia dessa corrente, dessa relação fluídica de pensamento e de vontade, relativo, que as forças que a comunguem se encontrem mais ou menos receptivas e sintonizadas. Por isso, aqui eu termino o meu comentário, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Kardec vai dizer, a energia guarda a proporção com a do pensamento e da vontade, como eu já recortei, e é assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida. qualquer que seja o lugar onde encontrem, é assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações e as relações que estabelecem a distância entre os encarnados. Nós não podemos reconhecer, deixar de reconhecer que o passe à distância, a irradiação, os elementos de vibração são, antes de tudo, elementos constitutivos da prece. E o grande mecanismo dessas estruturas, vamos dizer, será a prece. E nesse sentido, o capítulo 27 apresenta o item ação da prece, transmissão do pensamento da prece, a eficácia da prece, que sintetizam essas considerações, que sintetizam toda a dinâmica estabelecida para a ação efetiva das nossas intenções e de vontade de assistência, de escorrer, de auxílio, de comparo, sejam elas mentais ou físicas, no sentido, vamos dizer, materialidade da ação mental, produto mental. Encerro aqui as considerações. Obrigado, Edgar. Só, deixa eu pôr o professor aqui. Só um momento. Desta forma, através da prece, com a vontade sublime de direcionar recursos fluídicos, estabelecer-se uma ação fluídica direcionada, tal ação composta por fluidos dos encarnados que oram e dos fluidos espirituais manipulados pelos espíritos cooperadores que auxiliam na atividade. Quem quiser estudar um pouco mais sobre pensamento, vontade, sobre uma série de tópicos desse capítulo, eu sugiro a leitura desse livro aqui, o problema do ser do destino e da dor. Segunda parte, tem o problema do destino e na terceira parte, tem as potências da alma. E ele vai colocar, como chama muita atenção, porque ele coloca potências da alma e Kardec vai dizer que a alma é o espírito encarnado, até apenas para que a gente, quando falar alma, entender que nós estamos falando de um espírito encarnado e quando falamos de espírito, estamos dizendo do espírito liberto do corpo, apenas para referencial de estudos. Então, aqui ele vai ter no capítulo 20 a vontade, 21, a consciência, o sentido íntimo, 22, o livre-arbítrio, 23, o pensamento, 24, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter, no 25, o amor, no 26, a dor e no 27, a revelação pela dor. Então, fica aqui o convite que isto vai dar a todos nós a condição de um estudo mais apropriado a partir da leitura da terceira parte, claro, se puder ler o livro todo, o livro é interessantíssimo, ele vai nos ajudar a entender muitos aspectos, mas se puder estudar sobre essa terceira parte, fica aqui a sugestão. Eu não estou com o chat aqui, Paulo, se você puder responder o chat, eu vi que apareceu um chat aqui, pediram que eu escrevesse, se o Paulo puder me ajudar nisso, por favor. Ah, obrigado. Bom, seguindo, vou voltar um pouquinho aqui. A vibração, na Revista Espírita de janeiro de 1863, vai escrever, se reúnam durante alguns instantes e peçam com fervor a Deus e aos bons espíritos que a assistam, que vossa prece seja, ao mesmo tempo, uma magnetização mental. Pelo pensamento, podeis levar uma salutar corrente fluídica, cuja força estará na razão de vossa intenção aumentada pelo número. Por tal meio, podereis neutralizar o mau fluido que a envolve, fazer isto, tende fé em Deus e esperar. Então, a nossa vibração, ela está mostrando aqui que tem determinados momentos e aí nós queremos passar uma sugestão. Quando você apresenta, quando você sempre que puder colocar o nome de alguém num grupo de vibração e prece, você provavelmente vai conhecer a pessoa. Se você não conhecer, não tem importância, coloque do mesmo jeito, faça isso. mas se você puder, se você tiver condições, converse e oriente quem está lá os horários que estes grupos se reúnem. Para que ele, ao receber esse remédio, possa recebê-lo de forma direta. E nos instantes da vibração e da prece, o seu pensamento deve ser direcionado lá, para que haja um endereço, para que haja um encaminhamento. Nós, às vezes, achamos que a espiritualidade, tem lá um... Eles têm um Google muito bom. Eles digitam o nome da pessoa lá no Google, abre na página espiritualidade, abre a página espiritualidade, tem lá Google espiritual. E aí, a gente, ele põe o nome da pessoa, ele está pedindo aqui por essa pessoa, ele põe o nome e digita pesquisar. E aí, o Google vai ao Google Maps do plano espiritual para descobrir o endereço daquela pessoa. E aí, ele põe lá rotas para chegar naquele ambiente. Então, para que a gente possa facilitar lá a identificação de quem vai receber, a gente já passa a rota e faz do nosso pensamento o caminho. Você só põe lá no seu pensamento para dizer, vire a direita, vire a esquerda, um pensamento bom, uma voz agradável, uma prece suave. E aí, a ajuda chegará. No entanto, nós também podemos pedir para aqueles que não conhecemos, mas nós nos sensibilizamos por isso. Então, vamos orar de forma a ajudar aqueles que lá estão, mesmo que ele, às vezes, não se encontre pronto, preparado para receber aquela ajuda ou lá esteja para receber. Um outro assunto que nós podemos colocar também, as vibrações e preces são muito importantes, ele nos alerta aqui, é para aquelas situações de irmãos e de companheiros de pessoas que a gente conhece e dizem que estão atravessando situações onde eles estão totalmente abalados, prejudicados e não conseguem nem dissipar a presença de influências espirituais negativas. E nós também podemos, com a prece, com a vibração, fazer com que os fluidos lá cheguem e ajudem na melhoria daquele ambiente. Então, estas condições, e aí eu volto ao muito que eu tenho dito, é a questão do nosso pensamento direcionado, fruto da nossa vontade, alicerçado nos nossos sentimentos. Nós vamos conseguir, está muito claro, produzir benefícios e a vibração será a intensidade que a nossa vontade dará para que a força do nosso pensamento seja capaz de produzir ondas que se ajustem a outras ondas tão elaboradas e próprias e esta união faça o mecanismo, o remédio a quem estamos querendo ajudar. por isso que às vezes é preciso desenvolver e quem está na condução dessas atividades criar imagens mentais para que haja uma consolidação de todos no mesmo objetivo. As imagens, elas são importantes, elas são direcionadoras, elas são catalisadoras de esforços. Por isso, quem conduz essas atividades ou vai conduzir, crie, sugira para o grupo, imagens, inspirações para que todos possam convergir para o mesmo ambiente. Isso é necessário, é uma questão de ajustes de sintonia. Devemos fazer isso. Finalidade, representa uma atividade complementar que vai dar sustentável recursos para as atividades espirituais no centro de espírito. por isso, devemos. Vamos lá. Nesse momento, agora, ela não é uma atividade complementar, ela é a atividade essencial, que é o que estamos em condições de fazer. E aí, ele vai dar, nós nos reunimos para vibrar pelos trabalhadores do centro espírita, do movimento espírita e pela paz e pela harmonia universal. Sim, mas agora nós vamos nos reunir por isso, mas também por outras atividades. E aí entra, na nossa opinião, a principal razão da nossa união, prestar solidariedade a todos aqueles que trabalham por neutralizar as forças negativas, ainda reinantes nos planetas, as quais favorecem as guerras, as lutas praticidas, a loucura, o suicídio, o homicídio, a subjugação das paixões inferiores. O caráter dessa reunião, ela é privativa, nós hoje temos esses conceitos, mas ela não é uma reunião que a gente não faz, nós podemos fazer. O Zé Carlos de Luca, ele tem momentos no Facebook que ele chega a ter 1.200 pessoas acompanhando ele nas preces. É importante? É importante. Ajuda, ajuda. A gente vê que várias pessoas estão ali entrando e fazendo pedidos para os seus ansiososmente. No nosso caráter, ela tem outra proposta. Por que ela é privativa? Nós vamos tentar dar uma estrutura de consolidação de atividade de equipe para atender a demandas que surgem até nós e são demandas, além das demandas universais, demandas dessa natureza, mas demandas pessoais de socorro e auxílio. Que é o principal objetivo dos grupos de vibração e prece hoje da sociedade espírita Allan Kardec. Existem outras possibilidades? Existem, mas hoje nós achamos que esses grupos podem aumentar, tem espaço para isso, podemos fazer isso e devemos na medida em que tivermos equipe, trabalhadores afinados aos princípios espíritas e com essa vontade, com essa disposição. Coloca-se duração máxima de uma hora porque ninguém consegue às vezes ficar mais de 30, 40 minutos no estado de concentração e acaba se dispersando. Na minha opinião, de 30, 40 minutos é o momento, é o tempo ideal apropriado para essas atividades. Participam coordenador e colaboradores e aqui eu entendo coordenador, alguém que tem que mandar o endereço do Google Meet na distância, favorecer a entrada de todo mundo e também dirigir os pensamentos. Precisa ser um só não, pode ser afeito à equipe e em cada ocasião alguém fazer a condução, a direção das vibrações e dos pedidos. É importante escrever o nome para quem se pede? Na minha opinião, e aqui eu vou pessoalizar uma resposta, desde que você se sinta confortável para isso, não há obrigação de você manifestar e falar isso. Você pode participar do grupo, fazer a vibração e pensar em quem você quer ajudar. Quando você escreve, você dá a situação, você direciona mais a atenção de todos para uma situação dessa. Mas isso é uma decisão individual de cada um que vai fazer. Não há uma imposição, uma regra para isso. Devo escrever qual é o problema que a pessoa tem? Também é uma decisão sua. tenha prudência na hora de escrever para saber se de quem você está escrevendo, a pessoa quer que você escreva isso. Tenha esse cuidado. De repente, você vai escrever a dificuldade de alguém, você pedir prece para alguém é uma situação. Você pedir prece e colocar a necessidade da pessoa passa pela pessoa. Será que ela quer que isto seja divulgado? Nós precisamos pensar no assunto. às vezes, nós, no afã de querer ajudar, nós abrimos mãos de alguns cuidados, de algumas cautelas que precisamos ter. Será que ela quer que mais pessoas que estão naquele grupo saibam do problema que ela tem? É algo que quem vai fazer tem que pensar. Outro ponto muito importante, conversar com a pessoa, se ela é próxima de você, se ela é amiga, é amiga, é familiar, converse, pergunte a ela, pergunte a ela, fale deste trabalho para que ela ajude na, como está muito em moda agora, para que ela pegue o link do seu pensamento, clique e acesse. E você acesse o link do pensamento dela. Então, é muito importante quando formos buscar oferecer de falar de medicamentos e tratamentos para pessoas que estão passando por problemas físicos, espirituais, emocionais, de obsessivos, que a gente tente direcionar, fazer algo mais específico, mais focado, para que a espiritualidade também, ao levar um remédio, possa levar um remédio mais apropriado àquela situação. E se você tiver que conhecer alguém que está num estado de saúde, que, às vezes, passou por uma cirurgia no trato gastrointestinal, a hora que você for ligar para aquela pessoa, tente, tente linkar o pensamento naquele item, naquela situação, naquilo que a pessoa está passando, para que ela seja tratada diretamente naquele assunto, naquele aspecto, para que ela receba de forma direta. todas essas coisas. Por favor, fechem os microfones, por favor, depois eu passo. Um minutinho. Obrigado. Só para que eu possa concluir o que eu estou falando agora aqui. Para que isto dê uma coordenação de atividades e a gente seja objetivo. Tem situações, guardadas devidas proporções, que o assunto vai ser geral. então nós vamos tratar de forma abrangente como estava no slide anterior. Tem determinadas situações que nós vamos pontuar o direto, o objetivo. Então, qualquer atividade nós precisamos ter alguns cuidados, algumas atenções. Isto é necessário. E aí, para que o passe à distância tenha efetividade, se vocês notarem a imagem que eu coloquei ali, ela tem um significado, ela não está aí por acaso. Nós somos aquele que está lá em cima daquela corda abamba, entre o positivo e o negativo, entre isto. E aí, o que é importante? Conhecimento da doutrina espírita, equilíbrio emocional e espiritual, sem capacidade de concentração, conduta moral, ausência de vícios. Aí vocês vão falar assim, André, mas isso é para anjo e arcanjo. Não, isso não é para anjo e arcanjo, isso é para todos nós que temos que fazer um esforço, né? Então, é muito claro, é o esforço que nós estamos fazendo para domar as nossas más inclinações. E, a partir disto, nós somos todos capacitados de trabalhar. E aí, quais são as recomendações permanentes aos participantes? Manter o hábito da prece e da meditação, eu quero fazer uma parte muito rápida sobre meditação. Nós, às vezes, somos bombardeados diariamente por inúmeras situações, das quais a gente não reserva um tempo para pensar. Então, eu vou dar algumas sugestões. Defina horários para você ouvir noticiário. Defina horário para você ver rede social. Defina horários para que você olhe o Facebook. Defina horários para fazer as coisas. Não torne isso algo que ache que é normal ficar toda hora sendo envolvido por essas situações, de todas as horas. Isso tira a nossa capacidade de pensar, reduz o nosso senso crítico e nos deixa muito superficiais em todas as situações. Eu falo isso porque isso é dar um tempo para que a gente pense nas coisas, reflita. É importante estar conectado a essas redes? É importante, como é importante eu ler um livro, ler um capítulo, ler uma página e pensar no que eu li. Não é ler para dizer que eu li. Ah, eu li. Vi, bacana. Tá, mas e o que entendeu? Ah, eu ouvi uma palestra, eu acompanhei uma palestra, tenho ouvido muitas palestras, ótimo. E o que você refletiu sobre aquela palestra? Você, hoje, nós temos o recurso de fazer o palestrante falar de novo o que ele falou. Antigamente, se eu ouvi uma palestra no centro espírita, se eu ouvia a palestra, aquilo, se você perdeu o que o palestrante falou, tá perdido, passou. Se não é gravada, você não consegue voltar, vou dar um, vou dar um rec aqui, fazer ele voltar um pouquinho para trás para ele falar de novo, não tem jeito, já passou. E hoje, nós temos condições de voltar, ouvir de novo o que ele disse, ou seja, fazer uma reflexão, uma autoanálise, uma ponderação sobre tudo que estamos ouvindo, todos os conteúdos que nos chegam, para estabelecer a nossa capacidade de meditação. Isso é essencial para o nosso equilíbrio psico, psicológico, emocional, sentimental, intelectual, o nosso equilíbrio total. Então, cada um de nós, e as atividades de passe à distância, perdem capacidade de concentração. Eu sugiro que, naquele dia, se você for parte da equipe, evite, nas horas que vão anteceder esta atividade, acessar redes sociais, ouvir alguns outros assuntos, procure já ir criando um ambiente mental de quem vai trabalhar, de quem vai ajudar, de quem vai emprestar auxílio. São sugestões, não são obrigações, e não estamos dizendo que o trabalho precisa disso, mas com isso ele é melhor. Exercitar a concentração, estudar as formas de pensamento e manter a vigilância mental. nós nos relacionamos com o mundo pelos seis sentidos. Por que eu estou colocando os seis? Porque a gente se relaciona também com o mundo espiritual. E a nossa mente, ela manifesta, ela é aquilo que, ela é o reflexo dos nossos pensamentos, da nossa vontade. Às vezes a gente mistura um pouco, mas a nossa mente é este ambiente, é esta manifestação. Então, muito cuidado, muito cuidado com o quanto isso está interferindo na nossa paz. Então, nós precisamos ter vigilância, muita atenção, orar. Não quer dizer que vamos nos apartar do mundo e ser isolados, mas nós precisamos estar atentos até que ponto que a gente quer levar a vida ou que a vida nos leve. Até que ponto? É uma decisão individual de cada um. Desenvolvimento, leitura na atividade propriamente dita, uma leitura preparatória, uma prece inicial, vibrações e uma prece final. Requisitos, união de pensamento, concentração e silêncio respeitoso, perfeita comunhão de vistas e sentimentos, cordialidade entre seus participantes e desejo do bem. Todo este material, nós vamos disponibilizar depois, está à disposição de todos. E aqui eu finalizo esse estudo de equipe, agradecendo a todos pelo carinho, pela atenção, pela forma gentil com que dispuseram parte do seu domingo para esta atividade de passe à distância e de vibração, que nós sugerimos a todas as casas espíritas que façam online, inicie online, não existe a obrigatoriedade de se estar na casa espírita para fazer isso. Nós podemos fazer isso online, grupos coordenados, atividades. Existem ferramentas que nós estamos à disposição para sugerir, tem aí o Google Meet, tem uma série de ferramentas que as pessoas podem se unir para, num determinado momento, fazer essas doações à distância, sejam para conhecidos ou, de forma geral, a quem quer que queiram, a quem entenda o que desejam, mas é muito importante ter carinho pelo amor do próximo. Porque quando a gente precisa do carinho dos outros, nós sabemos como é importante esse amor dos outros em nossa vida. Quanto isso nos faz bem, enxuga nossas lágrimas, fortalece nossos corações, eleva o nosso ânimo, desperta os nossos corações, nos faz nos sentir melhor. Do mesmo jeito que somos amados, cuidados nas nossas adversidades, é muito importante também cuidar dos outros. É assim, numa troca de amor e gentileza, que nós encerramos, dizendo para todos nós que, porque onde estiverem dois ou mais três reunidos, em meu nome, aí estou no meio de todos. Nós agradecemos a Jesus por estar em nosso meio nesta manhã maravilhosa, nesta manhã de estudos e aprendizados. Nossa gratidão a Jesus, a equipe espiritual que se fez presente desde o começo, é uma emoção muito forte sentir a presença carinhosa de todos eles a nos acompanhar, nos intuir e nos inspirar. Então, foi uma manhã de congraçamento, uma manhã de fé e de esperança. Muito obrigado a todos pelo carinho e pela atenção. Ô, André, André, podemos ficar um pouquinho mais para debater? Podemos, vamos lá, vamos lá para as perguntas. Assim, aqueles companheiros que quiserem deventura sair, fiquem à vontade, por favor. Pode falar, Osmar. Você falou muita coisa, a palestra foi muito produtiva, foi muito bacana, deu para aprender bastante, deu para surgir vários questionamentos, várias dúvidas e de tudo que você falou eu gostaria de ir falando e você vai dizendo se é correto ou não. Quando você falou que todos nós temos a condição de dar passas, todos nós temos essa condição, eu acho que todos nós por algum instante, por algum dia ou até mesmo até hoje, em algum momento nós rezamos, nós oramos para alguém, algum parente, algum amigo, alguém. Quer dizer, já nessa oração, nessa prece que foi feita para um amigo à distância, isso já foi, é considerado um passe à distância. Ok? Ok, perfeito. Já é considerado um passe à distância. Então, todos nós já demos passe à distância para alguém um dia e até hoje ainda damos um passe à distância. Sim. Outra coisa também, André, veja bem, as coisas, elas fluem tudo através de vibrações, de ondas vibratórias. Sim. Como quando a gente escuta o rádio, certa estação de rádio, ela transmite a sua programação através de ondas somedais, seja FM, seja M, e a gente, para sintonizar aquele programa, aquilo que está sendo transmitido, nós temos que estar com o rádio ligado. Se a gente tiver com o rádio desligado, nós vamos sintonizar. Como fica, André? Às vezes, quando a gente dá a passe à distância fora por alguém, ou mesmo na casa espírita, quando a pessoa vai receber um passe lá, mas ela, às vezes, vai receber um passe pensando no futebol, pensando na... preocupada com a empresa, preocupada com as contas a pagar, aí entra lá, toma um passe, quer dizer, ela estaria como que com o rádio desligado. Então, como fica essa questão, André? Mesmo assim, essa pessoa ainda recebe, leva algum benefício numa situação dessa, ou todo aquele trabalho do mundo espiritual, que não vou dizer nem que é o nosso trabalho, é o trabalho do mundo espiritual. Nós estamos ali prestando uma ajuda. Como fica esse trabalho? Ele surte algum efeito positivo, mesmo assim, imaginando que a pessoa esteja com o rádio desligado? É uma pena que a pessoa esteja com o rádio desligado, porque ela não vai aproveitar, ela não vai receber, ela não vai reter. Ela não vai conseguir captar tudo isso. Ela consegue um alívio imediato? Ela consegue. Aquilo produz algum bem para ela? Produz. Ela recebe? Ela recebe. Mas se ela se apropria disso? Não. Ela não absorve isso. é claro que nós não temos, não há ainda aquele detalhe, ela vai sentir a brisa, o frescor, a melodia, mas ela não vai estar. Então, é por isso que a gente sugere sempre que quando formos pedir por alguém, qualquer trabalho, que converse com a pessoa. É muito importante que ela esteja na mesma página, que ela esteja aceita aqui. Mas tem casos, por exemplo, de perturbações, de situações diversas, é por isso que nós colocamos que são situações que a gente tem que orar por ela. E o simples fato de chegar uma luz afasta a treva. A luz afastando a treva já dá a ela uma boa sensação. E pode ser que essa percepção de boa sensação lhe convença a algumas mudanças de comportamento. Mas para que a efetividade consolide, é preciso que o atendido e quem está oferecendo consigam esta sintonia. Mas a ajuda ela existe. Ela só não se consolida, ela só não se estende, ela não tem durabilidade. E essa é uma das razões, me permitindo a sua questão, que muitas pessoas vão ao centro espírita e falam assim, nossa, fiquei bem e daqui a pouco eu estou mal. Então, o que que acontece? Ou ela deixou as companhias espirituais fora do centro e na hora que ela saiu se encontrou com elas, ou ela foi receber o passe e não absorveu e não reteve por uma questão de concentração não apropriada, então ela vive daqueles momentos, aquela pessoa que fala assim, o senhor chega aqui no centro e fico bem, foi embora daqui e não estou bem. Qual que é? Precisa fazer um diagnóstico e ela tem que refletir sobre isso e quando ela perceber isso, ela já identificou, ela tem os sinais para fazer o diagnóstico, dos esforços que ela precisa fazer para que ela se sinta bem, receba aquela energia do passe e a absorve, a introspect, para que ela tenha, como dizem medicamentos, medicamentos, farmacologias, para que ela tenha um efeito de longa duração. Então, essas considerações, agora, quando a gente manda, é aquele negócio, a luz, onde a luz chega, ela dissipa a treva, o que que é a escuridão? É a falta da luz. A luz chega e dissipa a treva. Promove um bem? Promove. Dura? Não. O André, como a pessoa está obsidiada... Só um minutinho que eu já passo a palavra para quem fez a outra consideração. Por favor, quando a pessoa está com o obsessor, o passe também acaba envolvendo também o obsessor. não só a pessoa que está recebendo o passe, mas o obsessor também recebe toda essa energia positiva. Aliás, é uma obrigação nossa, é um dever nosso, ao atender uma situação dessa, pensar nos dois, nos três, nos dez, nos cinco. É obrigação do passista, inclusive, de quem está doando. Porque nós não sabemos ali, não conhecemos as trajetórias, né? E nós precisamos doar para todos. Volto no exemplo anterior, nós precisamos levar a luz e a bondade para todos. Agora, cada um... Até que ponto a gente diz, você, quando você fala que a gente doa, a gente tem que doar, a gente doa, né? Veja bem, já teve muitas vezes que eu saí do escritório para participar do trabalho lá do espaço. Num dia atribulado, que deu tudo errado, cheio de problemas, cheio de confusão. Aí eu termino o meu expediente às seis horas da tarde e eu falo, gente, o que eu vou fazer lá? O que eu vou ajudar? Quer dizer, eu estou precisando de ser muito mais ajudado do que ajudar. Eu acho que não vou servir para nada hoje, né? Porque eu estou totalmente... E eu pego o carro e vou para lá. E é engraçado que antes de chegar lá, eu já começo a perceber que já começo a mudar. Então, às vezes, a gente fala que vai doar, vai doar, mas, na verdade, a gente recebe muito mais do que doar, né? Essa é a questão. Porque a gente chega de um jeito e sai de outro jeito. Quando volta para casa, volta renovado. Quer dizer, onde que nós doamos? Se nós, na verdade, recebemos, né? Não doamos. Então, às vezes, eu questiono essa, eu falo, nossa, ele fala de doar, mas eu acho que eu estou recebendo, não estou doando a nada aqui. Nós sempre nos impregnamos do bem que fazemos. É natural isso. É por isso que no nosso programa Verdade e Luz, quando vai chegar no momento evangélico, tem uma frase que está gravada nesse programa, que quem acende uma luz primeiro ilumina-se. Então, o que acontece? É natural, nós vivemos no mundo, natural que a gente tenha problemas, dores de cabeça, dificuldades e tal. Aquilo é um referencial, inclusive, para que crie uma ruptura. A gente se desligue daquela situação e se ligue numa nova. Na medida em que eu me ligo a uma nova situação, não quer dizer que as minhas potencialidades de alma deixaram de existir por conta dos problemas que eu tive que tratar. Eu apenas agora vou resgatá-las para um outro propósito. Então, nós somos formados de muitas partes. Então, é importante que quando eu ser um trabalhador, a não ser que seja uma situação muito complicada, que eu vá ao trabalho, que eu me desligue daqueles problemas, deixe eles lá. Também, se eu for no centro e ficar lá no escritório, não vai resolver. Eu tenho que estar no centro e no centro, porque às vezes acontece que a gente vai para o centro e fica no escritório. Então, assim, vai para o centro, vai para o centro, vai para a atividade de passe a distância e vibração, vá para a atividade, deixe o restante lá fora. Eu acho até meio interessante, eu tenho evitado de falar isso, vamos esquecer o mundo lá fora, que é a hora que todo mundo lembra do mundo lá fora. Então, a gente já nem fala isso que é para nem lembrar. Então, você apenas concentre-se naquela atividade, né? E aí tem aquela máxima, quem tem um minuto já de inspiração, de intuição e vontade de fazer, já automaticamente está fazendo algo de muito valioso por si e para o outro. Então, é aquele negócio, né? As minhas... Eu me empreguino daquilo que eu vou fazer. Então, eu me empreguino da paz, da misericórdia, da luz. E aí, Francisco de Assis é perfeito. É por isso que a prece de Francisco de Assis, ela é sublime quando ele diz é dando que se recebe e é amando que se é amado. Osola, posso? Eu, 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 Edegar. Oi, Edegar, por favor. É diante da... das próprias cogitações que o Osmar trouxe, Osmar, eu... eu quero te sugerir a leitura de um capítulo no livro Estudando a Mediunidade. É... o capítulo de número... desculpa, nos domínios da mediunidade, é o capítulo de número 17, intitulado Serviço de Passe. E lá, para você ter uma ideia, Osmar, André, amigos e amigas, é... num determinado momento, Aulus, o instrutor que assiste ali na Câmara de Passe, junto com André Luiz, com Hilário Silva e outros companheiros, ele vai falar exatamente da receptividade de uma das... dos pacientes ali, que não permite que as irradiações magnéticas possam penetrá-lo, né? E, diante desse espanto, Hilário pergunta o que acontece que essa pessoa não está acolhendo as irradiações. e Aulus vai dizer que sem o recolhimento e respeito na receptividade, não é possível fixar os recursos imponderáveis que funcionam em nosso favor. E ele vai dizer, depois, o Hilário pergunta, sim, mas e se fosse direcionado à distância, às irradiações, à distância? Isso é possível? Pergunta Hilário. E Aulus vai responder, sim, é possível desde que haja sintonia entre aquele que administra e aquele que recebe. E ele vai dizer ainda que o corpo coletivo, quando os diversos cooperadores e companheiros espirituais se ajustam no trabalho de auxílio, eles podem potencializar essa irradiação, entretanto, ainda ela dependente da receptividade da pessoa. Então, o que a André disse é muito relevante. Nesses casos, André Luiz vai chamar, em outra circunstância, de refratários, pessoas refratárias ao passe. E, lamentavelmente, elas, de fato, não conseguem absorver. E eu diria, Zola, que elas, muitas vezes, são tão refratárias que elas não absorvem coisa alguma. Eu entendi, Alessandro. Tem até uma figurinha muito interessante, né? E aí, cabe até, né? Ela está recebendo, ela não recebe, ela se desperta, a energia volta para o todo. A equipe espiritual vai pegar aquela energia de volta, vai utilizá-la para o bem de todos ou vai expandir para todos que estão presentes. Então, nós temos sempre, como colocou, fazer a nossa parte e despertar, levar em sugestões, levar em orientações para que todos possam aproveitar. Alguém tem mais alguma observação? Se não, nós vamos encerrando por aqui. Só mais uma observação, André? Por favor, Osmar. Quando se faz uma radiação coletiva, como é feito nos trabalhos de terça e quinta, nos trabalhos de prece, isso, vamos dizer, essa radiação, ela sai para a atmosfera. e a pessoa que está ligada acaba recebendo automaticamente essas energias. Também. Ela não sai para a atmosfera, viu, Osmar? Estou dizendo assim, no modo de dizer, ela sai... A identidade não, ela é capitalizada pela equipe espiritual. Ah, é capitalizada pela equipe espiritual. É capitalizada pela equipe espiritual. Por isso que toda atividade que a gente faz no mundo encarnado, ela acende uma luz na pátria espiritual. E laboriosos companheiros se aproximam desta tarefa para ajudar. Então, ela... Você pode estar direcionando o pensamento a alguém ou pode estar direcionando a um todo e tal. Esta energia é captada, como nós dissemos lá atrás, no slide. E a equipe espiritual, porque se for só pelo nosso recurso, ele é limitado. Então, ela junta o nosso recurso, o recurso, os fluidos espirituais, o conhecimento e a capacidade de manipulação de espíritos especializados nisso, recursos da natureza que são disponibilizados e também aproveitados. E deste conjunto de... Quando eu estou falando de uma reunião de preces e vibrações. E desse conjunto de ações, eles direcionam em seguida... Foi até onde eu brinquei do Google, lá no plano espiritual. Eles direcionam para aqueles que estão lembrados e citados, por isso que a gente tem há muito tempo nas casas espíritas, cadernos de pedidos. Aqueles que não é possível fazer o atendimento direto e somam essas energias a ambientes próximos que estão pertos ou ligados a esta equipe de trabalho do qual eles direcionam também os fluidos. Então, há uma aspas que eu vou colocar, uma manipulação e direcionamento. Porque, para que haja efetividade, ele não fica num todo universal. e um outro aspecto é quando eu não participo de uma atividade dessa, oro por alguma instituição, oro por algum doente, oro por algum conhecido, oro por alguém, eu direciono direto deste instante até aquela solicitação. Quando eu oro pela paz universal, quando eu oro pela recuperação de todos, eu vou contribuir com as preces como se eu colocasse ar de qualidade, ar limpo, para ajudar na oxigenação, na melhoria de ambientes onde os oxigênios estão refletos de radicais, refletos de situações e saturados e poluídos por pensamentos em estados de desorganização. É por isso que a ambiência que nos envolve no planeta Terra hoje, é uma ambiência de um oxigênio muito perturbado. Eu diria que, inclusive, ele está causando desequilíbrios de saúde para muitas pessoas. Então, é neste sentido que, por isso que nós somos uma equipe, encarnados e desencarnados, espíritos comprometidos. Eu diria que nós somos todos espíritos comprometidos, uns com os outros, na causa do bem. para restaurar a nossa história, para restaurar os nossos compromissos, para restaurar em nós o bem. Gostaria, Zola, de dar uma parte e falar com o senhor Osmar. Senhor, mas eu trabalhei durante muito tempo em atendimento fraterno. E a primeira, fiz o curso primeiro no Batuíra, né? E a primeira coisa que eu aprendi é me isolar. Se eu vou atender uma pessoa, eu preciso estar isolada, porque, senão, eu vou pegar coisas que ela trouxe com ela. Em segundo lugar, eu, como o Zola já falou, eu estou ali à disposição de todas as pessoas que vieram tomar um passo. Todos que vieram por uma palavra amiga, por um esclarecimento. e, para isso, eu não posso fazer distinção, porque é o que eu sempre falo. Jesus, quando fez as curas, ele perguntava, pelo menos, primeiramente à pessoa, você é da minha tribo, da tribo de Judá, porque se não for da tribo de Judá, eu não curo. Então, nós temos que entender a todos, nós estamos ali àquela disposição. Eu já atendi pessoas que chegou para mim e falou, eu sou ateu, ateia, não acredito em nada. Eu falei, bom, então, por que você veio aqui? Você não vai receber nada. Eu posso, quando muito, fazer uma prece. Ah, eu vim por curiosidade. Então, você vai na paz daquilo que você acredita, porque não vai, não tenho nada para lhe dar, a não ser uma palavra de conforto, se você quiser. Outras vezes, eu já atendi pessoas pessoas que vieram da Umbanda. Bom, se o senhor é uma pessoa sensitiva, o senhor imediatamente vai saber um peso muito grande, mas a pessoa está ali, porque ela também é espiritualista. Então, eu vou atendendo naquilo que ela quer. Nós temos sempre que estar à disposição. E última palavra, quem faz tratamento à distância, eu aprendi há muitos anos atrás que eu só faço à noite. Depois da meia-noite, eu fazia sempre às três horas da manhã, porque eu pego a pessoa quando ela está dormindo. Eu falo com o pé espírito dela. Ela está dormindo, ela está livre de qualquer influência para receber. Ela não está no seu consciente, ela está no seu inconsciente. Eu acho que isso dá muito. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Vamos voltando aqui às nossas reflexões. E o importante para que todo mundo se disponha, coloque na sua agenda, tente participar de algum grupo de estudo online, de algum grupo de vibração, de algum grupo de prece. Tente, dentro do possível, até que as atividades possam acontecer, que a gente possa estar juntos, mas lembremos daquilo que nós conversamos no começo. Todos nós, essa realidade online, ela veio para ficar. Ela não vai acabar. Não se representa amanhã que nós não teremos isso. Muito pelo contrário, nós rompemos paredes, rompemos situações muito importantes que hoje ajudam a todos nós. Então, fica o convite, quem ainda tem a disponibilidade, pode, pode nos procurar pelo site, pelas páginas, queiram desenvolver qualquer atividade de vibração online. a Sociedade Espírita Allan Kardec está à disposição, eu tenho certeza que as outras casas espíritas também estão à disposição. Avalie isso em colocar na sua rotina. Aguante, qual é a situação? Ao invés de você ir ao centro, você vai ter o compromisso de estar participando de alguma atividade. Eu agradeço a todos a atenção, o carinho e o incentivo que fizeram a cada um de nós nesta manhã. Desejo um bom final de domingo, uma boa semana, de muita paz, muita fraternidade. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.